dos aposentados. E é importante que vocês saibam que a gente vem numa sucessão de ataques. A reforma da Previdência, o recente PL 4529, que, enfim, também forçou e teve perdas para nós. E agora, não bastasse, desde abril ou maio, o governador soltou esse decreto. Ele está evado de inconstitucionalidade. Acho que o Chico está aqui, o doutor César, também tem Lineu, que conhece muito bem, nós temos o Gose. E eu trouxe também um atuarialista, um atuário, aliás. E o atuário tem um pouco esse papel de explicar para nós o que significa essa conta atuarial, déficit atuarial. O que é isso? Já aconteceu? É algo a projetar? O que significa isso? Para a gente fazer a luta direito, porque, senão, eles falam o seguinte, não, isso que vocês estão falando não é bem assim, é assado. A gente ia até ir para cima. Eu acho que tem que ter uma agenda no Palácio, esse é meu papel, essa é a minha posição. E acho que nós temos hoje, acho, não tenho certeza, nós temos 20 entidades aqui hoje. Esse tem que ser um fórum permanente em defesa dos aposentados e pensionistas, porque não vai parar aí. Não vai parar. Enquanto tiver o Dória, no governo do Estado de São Paulo, não vai parar essa coisa do desconto, de mexer com aposentado, com funcionalismo público, aquele que garante o serviço público no Estado de São Paulo. Então, é com muita satisfação que eu recebo as entidades, como recebo também professores, professores, professoras, enfim, servidores e servidoras. E dizer para vocês, é importante que não só o meu mandato, outros mandatos também tenham ação, isso mostra força, mostra que todo mundo está preocupado com esta questão. E é com esse espírito, então, que eu abro essa audiência pública, abro indignada, com essa injustiça feita aos... servidores aposentados e pensionistas, e imediatamente pergunto se tem algum deputado presente, para dar algumas saudações. Se não tiver, eu vou passar para os nossos palestrantes, começando com o Chico Polly. O Chico, eu tive a oportunidade de vê-lo no YouTube, e foi muito didático. Eu acho que a gente precisa disso, acho que tem que ter uma coisa bem didática para poder, enfim, popularizar. Então, Chico, eu pus oito minutos para cada um, tudo bem para você? Você pode já começar a falar, por favor? Claro, claro. Bom dia, colegas, bom dia, Bebel. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a deputada Bebel por essa iniciativa de uma audiência pública, tratando de uma questão fundamental para nós hoje, que é o confisco, realmente, das aposentadorias e pensões dos nossos professores. Gostaria de cumprimentar todos os colegas presentes aqui e dizendo que, realmente, todos nós estamos realmente muito preocupados, indignados, e todos nós temos essa convicção que foi colocada aí pela professora Bebel. Não vai parar aqui, não é? Esse saco de maldades aí, ao que tudo indica, vai continuar. Bom, com relação, eu queria falar rapidamente com relação ao que o Demo colocou em 15 minutos lá de o Demo do desconto da Previdência, porque, vejam bem, colegas, nós temos aqui em São Paulo, no Brasil, desculpa, nós vamos falar de São Paulo, uma situação extremamente curiosa, sui generis, não é? Ou seja, o aposentado já tem que pagar a aposentadoria, ou seja, ele já é aposentado, mesmo assim ele tem que continuar pagando a aposentadoria, ou seja, para o sistema previdenciário. Mas, curiosamente, isso só serve para servidor público. O pessoal que se aposenta pelo INSS, o Regime Geral de Presidência Social, não tem isso. Ele só terá que contribuir para a Previdência novamente se ele voltar a trabalhar. Conosco já acontece isso. Portanto, já é um caso um tanto surrealista. além de tudo, vem legislação só piorando essa situação. Ou seja, antes, nós tínhamos que pagar apenas 11% sobre aquilo que ultrapassasse o salário, o teto da Previdência Social, 11%. Agora, nós temos várias alíquotas variando de 11% até 16% e o que é pior, não respeitando nem o teto do INSS, ou seja, pela Lei Complementar 1012, que foi agora com a nova redação da Lei Complementar 1354, desculpe citar leis e tudo isso, mas eu tenho o que fazer, e que acabou se repetindo nos decretos terríveis, o 65-021, que os deputados estão tentando derrubar na Assembleia Legislativa através de projetos de decretos legislativos, conseguiram fazer ainda uma coisa pior, ou seja, havendo o déficit atuarial, pode-se cobrar, pode-se cobrar, e vai-se cobrar realmente, a contribuição dos aposentados e pensionistas que ultrapasse um salário mínimo, ou seja, abaixo do teto do INSS, que é de R$ 6.101,06. Portanto, antes, só podia descontar 11% daquilo que ultrapassasse, que superasse o teto do INSS. Agora, pode-se descontar naquelas alíquotas abaixo disso, acima de R$ 1.045,00 até o salário mínimo, o teto, desculpe, da Previdência. O que aconteceu com isso? Eles acabaram criando, criando desconto para quem antes era isento. Muitos, muitos, muitos colegas eram isentos e agora estão pagando. Outra coisa, eles majoraram as alíquotas, então, quem pagava antes R$ 250,00 está pagando R$ 350,00 a R$ 400,00. E é o caso que nós analisamos aqui de um casal de professores que eram isentos. Agora, somando os dois, eles estão pagando R$ 1.200,00 de contribuição previdenciária. Imagino o que isso significa para proventos de professor, proventos de professor aposentado ou de pensionista. Bom, mas o que aconteceu com isso daí? Esse decreto que é absolutamente inconstitucional, absolutamente, como foi dito aqui, ele reflete lá no artigo segundo, parágrafo segundo, ele diz exatamente o seguinte, havendo déficit atuarial no âmbito do regime próprio de previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o caput incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere um salário mínimo nacional. Então, eu vou repetir, olha, o montante dos proventos de aposentadorias e pensões que supere um salário mínimo nacional, portanto, que estiver acima de R$ 1.045,00. Então, aí há dois destaques. Primeiro, havendo déficit atuarial, ou seja, tem que ficar comprovado que existe o déficit atuarial. Segundo, a contribuição incidirá sobre o montante que supere um salário mínimo nacional que é de R$ 1.045,00. Por exemplo, por exemplo, numa aposentadoria ou pensão de R$ 3.045,00, vai haver um montante de R$ 2.000,00 que supera o salário mínimo nacional. Ou seja, R$ 3.045,00 menos R$ 1.045,00. R$ 2.000,00. Ou seja, a base de cálculo para a contribuição previdenciária será de R$ 2.000,00. Mas, para a SPPREV, a base de cálculo continua sendo o total de proventos, R$ 3.045,00. Ou seja, é o total geral dos proventos e não o montante que supera. É o montante dos proventos. Então, neste caso, além de tudo, a SPPREV está fazendo algo diferente do que diz a norma. E aí, o que acontece? Aquilo que já é ruim fica pior, fica ainda pior, porque muitos colegas entram na faixa 4,00, acima de R$ 6.100,00, que é a faixa mais pesada que tem de 16%, e já começa em um patamar mais alto. Por exemplo, no caso de total dos proventos, R$ 7.500,00. A base de cálculo que a SPPREV usa, R$ 7.500,00. Ou seja, ela não subtrai o salário mínimo. A base de cálculo que nós temos que usar nesse caso é de R$ 6.455,00. Pegando um exemplo mais próximo, R$ 3.250,00 total de proventos, a base de cálculo da SPPREV R$ 3.250,00. Qual que teria de ser a base de cálculo? R$ 2.205,00. Ou seja, R$ 3.250,00 menos R$ 1.045,00. Então, é nisso que nós estamos nos batendo nessa questão dessa ação individual. Veja, que não fere as ações coletivas que nós estamos reivindicando. além do nosso direito, além do nosso direito, ou seja, além da declaração da inconstitucionalidade do decreto, nós estamos questionando a interpretação que está sendo dada pela SPPREV, prejudicando ainda mais os aposentados e pensionistas. Eu vou repetir mais uma vez, colegas, mais uma vez, que é hábito saudável de professor. Havendo déficit atuarial. Então, isto é condição primeira, condição sine qua non. Primeira, no âmbito do regime próprio da Previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pensionistas de que trata o caput incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere um salário mínimo nacional. ou seja, o montante que supera. Então, estamos falando aqui de dois montantes. O montante geral, que é o total dos proventos, e o montante que supera o salário mínimo nacional, que é de R$ 1.045,00. Ou seja, o total dos proventos menos R$ 1.045,00. Então, aí, só ao não aplicar a norma que já é ruim, como eu disse, de acordo com como ela está, eles ainda estão tirando de nós, da nossa base de cálculo, eles estão nos prejudicando em mais R$ 1.045,00. Ou seja, um cálculo que é interessante para o Estado, mas que é em desfavor dos aposentados e dos pensionistas. Então, não é tanto questão de interpretação de norma e tudo, de nós, para nós existe aqui má fé realmente, porque a redação é muito clara, é muito clara. E veja, nós estamos falando de a redação de um parágrafo, de um artigo, dentro de um decreto que já é, por si, constitucional. Então, essa é a questão que Aldemo está, na qual Aldemo está se batendo bastante e que nós já estamos preparando todas as ações individuais que chegam aqui. Isto vai dar lá no final um resultado do seguinte, o desconto dos colegas aposentados e pensionistas será menor do que a ASP-PREV está impondo agora, será menor, sem dúvida alguma. Mas, essa nem é a nossa primeira preocupação. Nossa primeira preocupação é a seguinte, eles estão ferindo direitos, mais uma vez, como disse a deputada Bebel, não tem fim essa campanha contra servidor público, contra funcionário público, principalmente contra aposentados e pensionistas, não tem fim. Essa aplicação errada do decreto mostra muito bem isso, que não tem fim. Então, essa é a questão que nós estamos levantando para todos os colegas do Serviço Público Estadual, em especial os aposentados e pensionistas. Obrigado, Bebel, pelo espaço. É, Chico, eu que agradeço, é bastante ilucitador, eu acho que a sua explicação, acho que ninguém é melhor que nós mesmo para explicar a nossa vida e isso se torna mais fácil. Eu vou chamar agora o César Pimentel, que é advogado, depois nós temos o atuário, eu não sei, ou César, doutor César, você acha melhor chamar o doutor Edevaldo Fernandes, economista e gestor previdenciário para falar, depois você fala? Pode ser, Bebel, acho que é uma excelente doutora. Eu acho que aí o Chico expôs de uma forma como está e tal e aí o doutor, aliás, o professor e gestor previdenciário Edevaldo Fernandes, portanto, com a palavra, por favor. Já aviso que é uma satisfação. Pode apresentar assim, está apresentando. Olha aqui a tela. Manda ela para lá. Está mudo, só isso, doutor Evaldo. Evaldo, aliás. eu não vi o senhor ainda. E agora? Pergunta para ela, o que é que aconteceu? Olá, pessoal. Ah, agora eu vi. Tudo bom? Bom dia. Primeiro, muito bom dia, deputada Bebel, a todas as entidades representativas, aos professores e professoras. agradeço o convite, de fato, é um prazer e o tema é extremamente relevante. Peço desculpas pela presteza ou talvez a forma do que eu vá tratar e falar. E, de um modo geral, é tentar constituir como é relevante esse tema, como é relevante o momento em que está se discutindo esse tema e, principalmente, aí a deputada Bebel está completamente arrasoada para assim falar, não é um enfrentamento ou um debate unicamente do mandato dela ou de um mandato de alguns deputados ou ainda de algumas entidades. É, de fato, um enfrentamento tem que ser de todos. se nós não entendermos a importância e o debate que está por trás dessa e de todas as demais reformas, provavelmente a gente tenha problemas muito grandes no nosso processo. Quando a gente olha essa apresentação, eu queria muito mais pontuar para vocês alguns caráteres e algumas importâncias. Primeiro, que, se a gente pensasse um ciclo natural de aposentadoria e pensão, ele está ali resumido. A gente começa como trabalhador, a gente espera algum dia alcançar uma determinada idade ou critério e se aposentar. E, lá no final, em algum ciclo natural da nossa vida, a gente deve falecer. Esse é o ciclo básico, natural, aquele pelo qual qualquer regime de previdência deveria zelar para nos proteger desde o início dos riscos da vida laboral para quando estivermos de fato aposentados e, no final, para proteger os nossos entes familiares. Tirando isso, a gente também tem que, para formar um resultado de um plano, qualquer que seja o regime, o sistema, o modelo de previdência, a gente tem essa característica dele. De um modo geral, uma lei que estabelece o direito, então, uma base normativa. A gente tem um cadastro que é a vida real, que é o trabalhador, que é cada um de vocês que contribuíram, contribuem, que estão vinculados a esse regime. Quando eu falo base cadastral, esqueçam números, esqueçam quantitativos, mas pensam as pessoas que estão protegidas por esse regime. E, por fim, nós temos uma base atuarial. E aí, a questão atuarial é extremamente relevante porque é ela que estabelece padrões para definir aspectos demográficos, aspectos remuneratórios, aspectos econômicos, aspectos até de custeio desse regime. E aí vem esse atuário, que é esse profissional. Eu não sou atuário, eu sou economista, sou professor, tenho pós-graduação, mestrado na área previdenciária, estive gestor de entidades de previdência aí mesmo, na cidade de São Paulo, no Distrito Federal, em Brasília, em Minas. E esse papel relevante não é só do profissional atuário, é de todas as pessoas que devem pensar esse regime. E a partir daí não tem muito como fugir. A gente tem contribuições na hora da empresa, na hora do Estado, do empregador, para pagar o custo previdenciário. Mas quem define esse custo como ali bem explicado é o atuário, ele que faz o estudo, ele que determina critérios lógicos, arrasoados, que fundamentam o quanto custa aquele regime. e, a partir daí, vamos ver se temos recursos garantidores ou não a pagar e estabelecer a forma de funcionamento. E, suposto, é fundamental a gente entender que, se nós não entendermos esses três aspectos, a base normativa, a base cadastral e a base atuarial, a gente não consegue determinar o custo previdenciário. Esse é o grande problema. E aí, vem de pronto uma primeira questão que eu acho que é fundamental para a deputada, que as entidades, que todos os trabalhadores, façam. Vocês têm a informação relativa a essa base atuarial, a base cadastral, de fato, dos servidores? Vocês sabem quais são os servidores que estão vinculados ao regime? Se aquela despesa total, se aquela conta total que é apresentada é única e exclusivamente vinculada a pessoas que eram servidores, que tinham direito, ou é um grupo maior, ou têm dados ou informações que vão afetar. Isso é extremamente importante saber. Por quê? A partir daquilo que se faz todos os cálculos que permitem não apenas determinar o direito do participante, o valor que cada participante, mas a condição de administrar isso numa linha do tempo para pagar. E aí, tem toda a complexidade de uma gestão previdenciária, que é pegar recursos, arrecadar direito, contribuir direito. E aí vem outra pergunta. Vocês, trabalhadores, as entidades, têm acesso a, de fato, a verificar, auditar, checar se a arrecadação que o ente faz tem sido adequada? Se as contribuições do ente, ao longo do tempo, entraram adequadamente na entidade gestora da Previdência? Principalmente, a que custo, a que forma que isso foi vinculado? porque é aqui que vem a grande questão que é a determinação do resultado atuarial. Há ou não déficit? E se há déficit, como que ele é apresentado? Conceitualmente, pegando a questão formal, a questão que estabelece o conceito de déficit, déficit é quando nós temos em um plano de Previdência ativos garantidores ou ativos líquidos menores do que obrigações que são chamadas de reservas matemáticas. Na reserva matemática, eu tenho benefício já concedido, ou seja, todas as pessoas que estão aposentadas, o quanto custa pagar a aposentadoria para elas e as pessoas que estão a aposentar, ou seja, aquele benefício a conceder, aquelas pessoas que lá na frente é que vão ter o direito, ou seja, os trabalhadores da ativa hoje que estão trabalhando, contribuindo, e que só lá na frente irão poder fazer. Conceito, não tem muito como fugir a isso, eu mensuro, o que eu tenho de recurso e quando eu falo ativo líquido é o conjunto de direitos que eu tenho a receber das contribuições atuais e futuras, eu checo o caixa, eu checo os investimentos, o recurso já alocado, já aportado no sistema e comparo com o outro lado, que são pensões e aposentadorias que eu tenho que custear ao longo do tempo. E aí, ou eu vou ter um equilíbrio que é quando elas estão adequadas, iguais, e se compõem de uma maneira que se no longo prazo estão ajustadas, ou o contrário, tem alguma sobra, algum superávit, ou tem algum déficit. O conceito é esse. Agora, o que a gente tem no mundo inteiro, e isso é muito importante falar. Todos os temas de previdência ao redor do mundo, e aí, sejam públicos ou privados, estão em questionamento. a gente tem impressões que são reais e verdadeiras, e vocês visualizam isso. Estamos vivendo mais, estamos envelhecendo, e, obviamente, que esse envelhecimento cobra um custo da ação previdenciária. Por quê? Se a gente vive mais, é mais tempo pagando benefícios de aposentadoria, é mais tempo que aquela contribuição tem que ser capaz de honrar o pagamento dos benefícios. além disso, a gente tem alguns sistemas que não são sustentáveis, e não é só por conta de déficit, não é só por conta de forma de financiamento, é por escolha econômica, escolha social que o Estado, que o ente, que a nossa sociedade faz. Uma delas, só o baixo crescimento econômico, ele causa déficit. Por quê? A capacidade de pagamento, ela se diminui não por qualquer situação do plano de previdência, mas pela própria condição da economia. A crescente evolução do próprio desemprego, das relações laborais. Por exemplo, no Estado de São Paulo, boa parte dos servidores públicos já não são mais servidores estatutários. Vocês devem ter os números, os dados, que comprovam ou dimensionam quantos servidores hoje já não são mais os estatutários, ou são seletistas, ou são comissionados, ou são outras formas de entrada no emprego público. Está na escola, está no hospital, está nas várias formas de atuação do Estado. E isso muda o estudo atuarial. Por quê? Ele era projetado para calcular sobre aquelas pessoas que estão na ativa contribuindo e aquelas que irão entrar. E quando se aposenta um trabalhador e ao invés de entrar como servidor efetivo contribuindo para a RPPS, ele vira seletista ou comissionado, o regime de previdência de vocês fica capenga, porque é menos contribuinte para esse processo. Além dessas escolhas, a gente pode falar que isso é no mundo. Esse é um slide que foi tirado agora do último programa de pensões global da London School of Economics, realizado agora no finalzinho de outubro. Congregou pessoas, especialistas do mundo inteiro e se analisou aqui na América Latina, no Caribe, mas no mundo inteiro, nos últimos quatro anos de 2016 a 2020, houve uma prevalência, um protagonismo da reforma nas previdências, mundo afora. Só na América Latina, se a gente fosse pegar a Caribe, olha lá, Chile, Uruguai, Argentina, Brasil, Nicarágua, Paraguai, quantos países foram impactados por reformas na previdência? E até com dados que, de novo, e aí faltou dado, faltou informação, que não corroboravam a capacidade nossa de poder falar. Falavam que, no Brasil, a gente tinha uma previdência muito cara, mas compara, só que na América Latina e Caribe, quando vocês olham a coluna do Brasil, a coluna não, no gráfico, a linha do Brasil, que mostra ali, logo na segunda linha, as contribuições, as pensões ou aposentadorias contributivas, vis-a-vis as não contributivas, nós contribuímos, sim, a maior parte da previdência é paga, é muito pouco pedacinho de previdência que não é paga, seja de servidores, seja de militares, seja de trabalhadores da iniciativa privada e outros. Então, isso mostra que nós, brasileiros, pagamos, sim, a previdência. Além disso, quando a gente olha a taxa média de contribuição, a forma pela qual os regimes de previdência são contributivos, de novo, olhando o Brasil, olha lá, a maior parte é contributivo, sim, e esse percentual médio é muito maior do que a média geral da região, muito maior do que a média que a própria OECD ou OCDE mensura para os países membros da OCDE. E aí estamos falando dos 35 países mais ricos do mundo, comparando e vendo como, geralmente, aquela discussão de que no brasileiro a gente está pagando pouco para a previdência ou o custo previdenciário é muito alto, tem isso. Mas, de fato, quando a gente olha o gasto de previdência no Brasil e essa taxa de dependência, e aí a gente fala duas coisas, gasto de previdência e a relação de taxa de dependência. A taxa de dependência é quando eu comparo a população que contribui com a população que não contribui, então é como se eu separasse os contribuintes para aqueles que são ou idosos ou já aposentados ou pessoas que já têm direito e que não estão mais na vida ativa ou jovens e crianças que não contribuem por ainda não terem idade ou não estarem no mercado de trabalho. E a gente compara isso vendo que o Brasil, embora tenha uma população que é idade avançada ali por volta de 12, 13%, que é a coluna horizontal e é a quantidade dessa população maior ou que, de fato, está ali dependendo já de aposentadoria vis-à-vis daquela população que é contributiva e a gente olha o gasto, então a gente gasta cerca de 13% para uma população também, em média, em torno de 12% a 13%. Enquanto que os países mais velhos, como a Itália, que tem uma taxa de dependência muito parecida, França, Portugal, já tem uma evolução, o número de aposentados pensionistas é muito maior, está na coluna horizontal, então 30%, 35%. Mas, indo aí já para a síntese e aí tentando dar um contexto para tudo isso, esse próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, no trabalho apresentado lá no programa que eu mencionei da London School, ele fala que tem cinco chamadas para todos os sistemas de previdência que a gente deveria ter e a primeira delas, a mais relevante, é tenhamos um bom sistema de prestação de contas e informação ao cidadão e isso nós não temos, foi feita uma reforma totalmente fiscal em que nós, especialistas ou pessoas que atuam no setor que tem discernimento, conhecimento, que teriam algo a contribuir, ou ainda as próprias entidades laborais, sindicais, representativas de aposentados não foram chamadas a estar na mesa desse debate, não tem os dados. Eu até questionei aí ao César, agradeço o convite, César, para estar aqui compondo e apoiando vocês nessa primeira leitura, se vocês tinham tido acesso aos estudos atuariais que nortearam essa informação da nova lei e o César me disse que não, que vocês não tiveram, que vocês foram pegos ali quase como obrigados, vinculados, então já é ali um grande problema. Tudo mais, de fato, a gente vai ter muito que mudar nos regimes, mas a forma que foi feita a reforma, o impacto que ela está trazendo e aí, como bem falado, impactando pessoas que não são elas a causa do problema, não é um professor que aposentado ganha 3 mil ou que ganha até 5 mil, que é o problema da Previdência. Agora, cobrado está sendo ele e isso no mundo inteiro vem ali. Peguei só os aspectos que talvez o próprio professor Chico Polli já tinha tratado, mas só para vocês terem. A reforma afetou o artigo 40 da Constituição que fala do regime de Previdência dos Servidores Públicos e ele já falava antes e agora explicitou observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Quando eles falam isso, eles estabelecem quais são os critérios ou normas gerais que vai ter uma lei federal que vai estabelecer quais são e como se dará isso para determinar o quê entre vários aspectos. Eu não listei todos, mas aqueles que são chaves. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Se eu não sei o quanto eu arrecado, se eu não sei o quanto eu estou aplicando, se eu não sei como está sendo utilizado o recurso, objetivamente, eu não consigo falar de um déficit atuarial ou de um custo atuarial. A fiscalização e o controle externo e social, porque esse é fundamental. Se vocês não têm acesso ainda, eu diria urgente que se tomem medidas para ter, sim, acesso aos estudos. Eles são fundamentais, eles não têm. Para se ter uma ideia, isso é obrigatório na previdência complementar, isso é transparência. E mais ainda, nos países, de um modo geral, ora vinculados ao OCDE, que é o grande sonho do Brasil fazer parte, ou do mais, é mandatário. Os regimes de previdência têm que estar abertos, explícitos, transparecendo para os seus usuários. Mas também, a figura da definição do equilíbrio atuarial e financeiro, que não foi, vai depender de uma lei federal que não foi sancionada. Então, aqui já tem um arcabouço que dá a medida de como esse debate precisa ser melhorado, ampliado, e aí a defesa, o direito dos trabalhadores, porque se mudarem a definição de equilíbrio financeiro e atuarial, talvez a cobrança imediata que foi dada agora em setembro de contribuições extraordinárias na fórmula, não está ali desenhada, explícita, não há como eu saber como se deve. E mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, isso está no artigo 40, no seu parágrafo 22, estabelece que uma lei federal deverá estabelecer, até que ela estabeleça, era importante termos ali a capacidade de alugar. e talvez até ele não ter estabelecido, mesmo já promulgado em novembro, a reforma, a emenda constitucional da sua empresa, porque talvez os próprios legisladores, os atores sociais estão discutindo o que e como implementar essas mudanças. Ainda, na própria alteração na emenda, ela fala no artigo 149, e aí o professor Chico Poli também já listou, mas só para ficar bem explícito, que a União e os Estados poderão instituir por meio de uma lei, de fato, utilizaram uma lei para fazer contribuições para o custeio dos regimes próprios e trazendo ali contribuições, inclusive, para aposentados e pensionistas, que poderão até ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição de provento. e ele fala sobre a contribuição extraordinária já no parágrafo número 1. Quando houver déficit atuarial, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados poderá incidir sobre o valor de provento que supere um salário mínimo. E aí, literalmente, aquele explicitar é punir os mais pobres vis-à-vis de uma situação, porque você colocar que uma pessoa que ganha um salário mínimo ou acima dele já tem condições de custear um déficit. E, como bem lembrou o professor Chico Poli, não há, no regime geral, no INSS, cobrança de aposentado. Não há. E, se eles querem padronizar, é falar que não, temos que ter regimes básicos de previdência que têm os mesmos niveladores, e aí, pela idade mínima, e aí, pela condição de concessão, mas, principalmente, por esse item de ter aspectos. O trabalhador da iniciativa privada que se aposenta mesmo o INSS tendo recorrentemente déficit ou insuficiência financeira, não paga para custear sua aposentadoria. E isso, agora, é cobrado em demasia, porque ele pega aquela camada dos servidores que são abaixo até do teto do regime geral. Então, se é para nivelar, no mínimo, mantida a condição que, lá atrás, o legislador tinha explicitado, que era só sobre. O item 1B, ele fala da demonstração da insuficiência. E aí, sim, é que é facultada a instituição da contribuição extraordinária. E ainda fala no 1C, a contribuição extraordinária que trata deverá ser instituída simultaneamente com outras, outras medidas para equacionamento do déficit. Então, não é só sobrecarregar, vou cobrar uma taxa extra, vou cobrar uma taxa extra, vou explicitar o desenho, vou mostrar, vou transparecer, vou qualificar. Ou seja, coisas que não foram simultâneas. Tentei obter dados nesse intervalo curto de tempo para poder falar, infelizmente, aqui vão alguns que corroboram parte do que vocês falaram. O último estudo atuarial que é apresentado na entidade de previdência de vocês é de 2018. Essa é uma pesquisa de ontem, já deixei datas ali para ficar explícito, mas precisávamos ter um desenho mais lógico, uma informação mais precisa. A outra ainda é sobre o atendimento ou não das medidas que o Estado tem. E aí, uma delas é que o Estado não tem o CRP, que seria o Certificado de Regularidade Previdenciária, por demonstração, ou seja, por estar atendendo todas as regras estabelecidas na lei e que o próprio artigo 40, a lei 9707 e outras ali determinam como um padrão de regularidade. Eles têm um CRP que é judicial, seja obtido na justiça por não atenderem as regras e principalmente essa. Dentro de um escopo de tempo razoável, mas principalmente de conhecimento, tentei trazer ali a maior parte dos elementos, tentei trazer os aspectos que norteiam o conceito atuarial, a situação que a gente vive que não é especificamente nossa, mas é tão importante que haja essa e outras atividades que possam debatê-la. O pior problema da Previdência é nós desconhecermos, nós não termos como acompanhar a efetividade dos resultados. Saber se a conta está correta, saber se a conta traz responsabilidade e obrigações dos servidores é fundamental. Caso contrário, a gente pode estar fazendo um processo que seja simplesmente impor uma conta para o trabalhador sem efetivamente ter ali a condição de evidenciar se é de fato devida pelos trabalhadores ou pelo conjunto. Inicialmente é isso, agradeço o convite para a Bebel e as demais entidades, é um prazer estar aí com os professores e fico à disposição. mudo. Olha, professor Edivaldo, para mim foi uma grande satisfação, eu acredito que o senhor deixa elementos importantíssimos para, nós estamos com 20 entidades aqui de categorias, mas federações também, que eu acho que nós temos que sair dessa reunião com um ofício cobrando essas informações aí de dados atuariais e para exatamente ser o caminho de a gente derrubar essa cobrança injusta que está ocorrendo aí com os servidores públicos. Então, eu agradeço essa fundamentação toda que o senhor nos passa, e queremos contar com a presença do senhor em outros eventos na POSP, inclusive, queremos, é claro, a gente vai ver como é que trata isso, e muito obrigada mesmo pela presença do senhor e pelo adiantado, o senhor veio meio que no talo, nos dá essa ilustração importantíssima nessa audiência pública, são professores que, enfim, não são professores, servidores palperizados, há um tempo a gente está palperizado, e agora arrancar o que a gente tem, o senhor estudou a Previdência no Chile, deu para eu perceber ali, o senhor viu que os aposentados, os pensionistas estavam se suicidando, porque não conseguiam pagar as contas, eu não quero isso para o Brasil, não quero isso para o Estado de São Paulo, então nós vamos ter que lutar muito, muito obrigada, professora, muito obrigada mesmo. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu queria, eu não estou passando ainda a palavra, Débora, para os nossos participantes, eu vou primeiro, nós temos o doutor César, mas eu quero ver o Luiz Fernando, é um deputado que tem estado comigo em todas as lutas, cadê Luiz Fernando? e eu queria que o Luiz Fernando desse aí a sua saudação, Luiz Fernando. Boa, bom dia, minha líder, querida professora Bebel, líder da oposição na Assembleia Legislativa, mas quero dizer da alegria, Bebel, de caminhar ao teu lado, essa guerreira, essa mulher que faz a diferença, quero dizer a todos os participantes dessa sala, da altivez dessa deputada, da guerra que ela traça, quero aqui, Bebel, trazer de público a minha solidariedade, o secretário de Educação entrou com um processo contra a Bebel, toda vez que a gente fala a verdade o povo processa, e a Bebel tem sido um baluarte na defesa, sobretudo dos professores do funcionalismo do povo, mas todas as guerras, muitas vezes enfrentando a polícia, o pessoal no meio da pandemia sendo desalojado, sendo escorraçado das suas casas, aí se olha lá no meio e você vê a Bebel, então assim, Bebel, é uma gratidão, tenho uma gratidão muito grande por acompanhar você, por ser teu colega, ser seu liderado na Assembleia. Quero dizer a você e a todos as pessoas que estão nessa sala, aquelas pessoas que irão acompanhar depois essa audiência pública, eu acho que urge uma medida radical, quero me colocar à tua disposição também, Bebel, assim como tenho certeza que toda a nossa bancada, e a bancada progressista, e os deputados progressistas da Assembleia nessa caminhada, nessa luta, é um absurdo isso, nós precisamos ir ao Ministério Público, ou nós vamos envolver o Ministério Público nessa nossa luta, ou daqui a pouco, do jeito, e o controle do judiciário, esse governo, o PSDB tem tido no Estado há muito tempo, já visto que nenhuma denúncia contra eles prospera, agora, chega, roubar os nossos aposentados, nós não podemos, nós não podemos nos calar. e aí, Bebel, eu sei que você estará à frente dessa luta, e eu quero me solidarizar com todos os aposentados, mas dizer a você, conte também com a nossa força, com a nossa luta, e, sobretudo, Bebel, com a nossa admiração e respeito por você, pelo teu trabalho, pela sua coragem. Então, quero, de forma breve, fazer essa saudação, estou saindo correndo para fazer o teste de Covid, meus dois filhos foram diagnosticados com esse bichinho, e, como eu estou sempre ao lado deles, com certeza, eu também estou com esse bichinho. Então, assim, vou fazer esse teste, mas, Bebel, antes de tudo, quero dizer o seguinte, conte comigo nessa luta, parabéns, você sempre à frente levantando a defesa, a bandeira da defesa do funcionalismo público, seja professor e seja de outras categorias, força, estamos juntos, e, se Deus quiser, nós vamos vencer essa batalha. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os convidados, a todas as entidades, autoridades que estão aqui conosco, estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado. Olha, Luiz, para mim é uma satisfação tê-lo aqui, eu sei que todo mundo está ocupado, senão outros deputados também estariam aqui, mas eu acredito que nós dois estamos fazendo o papel da bancada, eu também estou fazendo o meu papel de presidenta da POSP, para que a gente não deixe o governo Dória ganhar mais essa, essa ele não pode ganhar, essa é uma questão de honra para nós. beijo, 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 e espero que você não esteja cometido aí pelo corona, mas os seus meninos, se Deus quiser, vão sair dessa, tá bom? beijo querida. beijo querida. Tá, beijo bem. E dizer que você é muito especial também para mim, viu? Muito obrigada. Bom, eu vou chamar agora doutor César, César, depois eu vou abrir para as entidades, começando com o Gose, César, doutor César. O microfone estava mudo. Bebel, bom dia, bom dia, Chico Poli, bom dia, professor Edevaldo, bom dia, deputado Luiz Fernando, bom dia, todas e todos que estão acompanhando esse trabalho da Bebel, essa audiência pública nesse momento. Eu pretendo aqui ajudar vocês também com esse assunto, Então, assim, em primeiro lugar, a gente só precisa lembrar que a contribuição para os aposentados e pensionistas ela existe no Brasil desde a emenda 41, né? E essa emenda 41 estabelecia a regra geral que se estabelece hoje, ou seja, o aposentado e pensionista ele contribui para a Previdência sobre aquele valor que excede, aquele valor do que ele recebe que excede o teto do regime geral de Previdência que é os 10 salários, ou seja, hoje está em R$ 6.101. Então, desde a emenda número 41 esta forma de contribuição para aposentados e pensionistas já existe. A novidade que existe a partir da reforma da Previdência de Bolsonaro, que é a emenda constitucional número 103 e que depois foi copiado aqui pelo governo Dória, é que há essa disposição que estabelece que se houver déficit atuarial no regime de Previdência, esta contribuição de aposentados e pensionistas ela passa a se dar sobre aquele valor que excede o valor do salário mínimo e não mais sobre o teto do regime geral. Então, como regra geral, você tem a contribuição de aposentados e pensionistas sobre o valor que excede o teto do regime geral que hoje está em R$ 601. Com a reforma de Dória e de Bolsonaro, há essa possibilidade da contribuição previdenciária ser sobre aquilo que excede um salário mínimo e não mais sobre o teto do regime geral. Agora, essa possibilidade expressa nos textos normativos, como disse Bebel, como disse o Chico Polly, como disse ontem o doutor Luiz Eduardo do Minhaug, na conversa que nós tivemos com ele, mantivemos, e como nós temos tratado na nossa ação coletiva, essa ação coletiva que as entidades do magistério ingressaram para discutir a reforma da Previdência, é inconstitucional, porque nós entendemos, e isso não somos nós só que entendemos, já há julgados do Supremo Tribunal Federal e tudo isso, que qualquer contribuição, seja ela do imposto de renda, seja ela das contribuições previdenciárias, nunca pode ter um caráter confiscatório, e é exatamente o que está acontecendo agora nessa disposição, porque você tem uma massa de contribuintes que não contribuíam, aposentados e pensionistas que não contribuíam, porque a regra geral da contribuição previdenciária não os atingia, porque a grande massa recebia menos do que o teto do regime geral, que são os 6.101 reais. Na medida em que você permite a contribuição a partir do valor do salário mínimo, um professor que, por exemplo, ganhava com o aposentado 3 mil reais que não contribuía, passa a contribuir, e passa a contribuir sobre a diferença entre o salário mínimo e o valor da sua aposentadoria e da sua pensão. Então, isso, evidentemente, torna o benefício o benefício confiscatório, porque, além de nunca ter contribuído, passar a contribuir, ele passa a contribuir com uma alíquota muito maior do que a alíquota que era praticada por todos que contribuíram antes dele, não é? Porque a gente tinha antes uma alíquota única, que era de 11%, e que, depois, essa alíquota, hoje, como já destacou o Chico Polly, destacaram todos os antecessores, elas vão de 11% a 16%. Então, você tem uma massa de contribuição bastante significativa e, evidentemente, que, na medida em que isso vem numa paulada só, ela transforma isso em constitucional. Há também inconstitucionalidade em outros aspectos. E há umas coisas muito curiosas, por exemplo, a gente tem um princípio que estabelece que todas as modificações que existem no sistema de previdência, eles só podem ser aplicados 90 dias depois de implantados. Então, as novas alíquotas, por exemplo, foram aprovadas em março na reforma da previdência e passaram a ser aplicadas 90 dias depois da aprovação. Agora, evidentemente, que em 90 dias, porque foi o período que eles utilizaram para declarar o déficit previdenciário, não há nenhuma condição de ter um cálculo atuarial pronto, levando em conta as novas vertentes que o regime de previdência apresenta, quais sejam. Você tem hoje maior base de contribuição para o regime de previdência daqueles que são ativos, porque você aumenta a alíquota de 11% até para 16%. Você tem um tempo de contribuição muito maior daquele que está na ativa, porque você dificulta as regras da aposentadoria. Com isso, evidentemente, você vai injetando mais recursos e dificultando a aposentadoria. Então, é evidente que, levando em consideração todas as questões, não há condições de você ter um cálculo atuarial pronto para sustentar esta disposição que existe na 1354, que permite a contribuição majorada dos aposentados e pensionistas. Porque, como condição, é necessário que você prove o déficit atuarial. Você não tem nem condições de ter elaborado um cálculo atuarial em três meses, que é justamente esse período em que você começa a ter o princípio da anterioridade vigorando, para que você possa aplicar isso. Tanto é verdade que o professor Edevaldo nos demonstrou que o último cálculo atuarial que a SPPF apresenta, e que está público lá, pelo menos, é o cálculo atuarial relativo ao ano de 2018. Então, nós não temos a condição atuarial presente para que você possa, ao menos, estudar, verificar se existe a condição ou não para poder fazer a aplicação. Mas, ainda que houvesse, é necessário dizer que entendemos que, assim mesmo, essa condição é inconstitucional por conta do caráter confiscatório que assume essa contribuição. E é inconstitucional porque é confiscatório, porque você passa a contribuir sobre uma quantia imensa daquilo que você recebe, você nunca contribuiu. e também outra coisa, você não pode dizer que o contribuinte aposentado e pensionista pode ser responsável por saudar eventual déficit previdenciário que o regime de previdência carregue. Então, também por essa razão, porque não há uma correlação entre o motivo e a possibilidade de contribuição, também há confiscatório. É preciso lembrar que a reforma da previdência desde o governo Bolsonaro foi construída para ser privatizada. A gente teve a construção da reforma da previdência desde o governo Bolsonaro até agora aqui para ser privatizada. A gente viu isso. Não conseguiram passar essa questão no âmbito da Câmara dos Deputados. Portanto, não pode ser feita aqui em São Paulo. Mas a ideia era essa. Então, é muito engraçado que um regime que todos querem privatizar e todos querem ganhar dinheiro com isso possa ser decretado deficitário em condições tão melhores de arrecadação do que tem hoje, do que tinha antes da reforma. E agora, outra questão muito importante. Essa discussão só faz sentido dizer se você tem déficit previdenciário ou não se você trata a reforma da previdência como um problema monetarista. Bebel já tinha prestado atenção nessa condição. Portanto, propôs um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa que muda o caráter do que é o pagamento da aposentadoria. Ele deixa de ter um caráter monetarista, ou seja, apenas uma questão de conta de pagamento que é transformado num benefício social. Então, seria um gasto social o pagamento de aposentadoria e pensão. Assim como é um gasto social, você gastar com saúde. Assim como é um gasto social, você gastar com educação. Você não fala em déficit no sistema de saúde e não fala em déficit no sistema educacional. Portanto, não há que se falar em déficit no sistema previdenciário quando você transforma esse benefício da aposentadoria num gasto social e não numa simples operação matemática. E Bebel propôs esse projeto de lei e está tramitando na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que é o projeto de lei número 450 de 2020. É muito importante que as entidades todas tomem nota desse número e lutem pela aprovação desse projeto, porque é um projeto que vai dar um outro caráter ao regime de previdência, que essa discussão toda de déficit de contribuição de aposentado inativo, isso some do mapa se nós conseguimos fazer a aprovação desse projeto de lei. E, recentemente, tão logo esse problema começou, Bebel também apresentou um projeto de decreto legislativo que anula a vinculação desse déficit de previdência, quer dizer, o ato que o secretário de projetos, orçamento e gestão declarou que existe déficit no sistema de previdência do Estado de São Paulo. E, portanto, sobre qualquer aspecto que a gente queira olhar essa questão do regime de previdência, nós entendemos que é inconstitucional essa cobrança da contribuição previdenciária majorada para os aposentados e pensionistas, por isso temos a ação coletiva que está tramitando e nós estamos também promovendo as ações individuais para que a gente possa discutir individualmente a questão de cada professor, de cada professora que é aposentada e pensionista que está sofrendo esses descontos majorados. Eu acho que, pelo tempo que foi me dado, Bebel, para ajudar o debate, espero que tenha conseguido contribuir, mas estou aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? É só uma pequena correção, nós nunca entendemos que investir em saúde, em educação e mesmo em questões sociais é gasto, é investimento. Então eu acredito que nós tratamos desta forma. Eu vou pedir para as pessoas que estão se inscrevendo, que se querem falar, por favor, façam a inscrição, o Fábio vai anotar para a gente poder intercalar. E ao mesmo tempo, dizer o seguinte, a Assembleia Legislativa, e quando a gente vem para a Assembleia Legislativa, a gente vem dentro de um limite de atuação, tem alcances e tem limite. Então não adianta você só falar, muita falação e pouca ação. Desculpe, ouvir isso de um filósofo é muito ruim, porque é o contrário, você pensa muito para ter uma boa ação, é isso. eu, principalmente, eu reflito muito, eu debato muito, eu ouço, eu não faço ação treslocada, ação que não me dê credibilidade, isso é muito importante, por isso nós não podemos bater cabeça agora, por isso a fala do Chico Polli, ela foi importante, a fala do professor Edevaldo foi muito importante, que elas são embasadoras, jamais a gente é quebrado a vértebra quando for para uma mesa, como iremos, com certeza, por pressão, aí sim, pressão, e aí eu quero que essas entidades todas, esses meus colegas que estão aqui presentes na audiência, mas vai mesmo, não adianta eu ir e eu levo o meu povo, mas o povo de oposição não vai e não dá, então a gente tem que ter esse olhar meio, essa coisa de parar de fazer guerrinha aqui, é na hora de ir vamos para a rua junto, que a guerra não é aqui, a guerra é enfrentar nas ruas. Questões atinentes, eu hoje me limito a tratar da questão previdenciária da injustiça que está acontecendo contra os aposentados de São Paulo, que tinha muita gente dormindo quando eu coloquei o carro na rua, todo mundo apareceu, que bom, que bom, e tomaram posições até, né, muito radicais, ótimo, vamos fazer isso, né, eu não me refiro às entidades que aqui estão, então eu acho que isso aqui não se trata de uma, de uma, de uma disputa de quem faz mais ou menos, mas como é que a gente a junta todos para fazer melhor, e retirar essa injustiça que recai sobre as costas dos aposentados, servidores aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Esse é o chamado que eu faço para todos, e não fazer guerrinha de que meu deputado é de tal partido, do outro partido, então ele faz melhor que eu, não, a gente faz dentro dos limites, do alcance limite da Assembleia Legislativa, senão nós teríamos pela minha vontade derrotado a reforma da Previdência, derrotado o 459, não aconteceu, e estavam lá os mesmos deputados de oposição, né, e a mesma bancada, então eu acho que a gente tem que ter coerência e ter cuidado, aqui somos todos companheiros e companheiras, e vamos baixar o salto, porque nessa luta contra o neoliberalismo, quando divide a classe trabalhadora, quem ganha é o neoliberalismo. Vamos lá, então. Eu vou passar a palavra para o Gose, né, o Gose, ele é presidente da Federação, José Gose, presidente da Pública, Central dos Servidores, né, e presidente da FED, nossa, que nome, FES, 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 Federação das Entidades dos Servidores Públicos. Isso, então você começa, Gose, para, é importante, três minutos, né, para você se manifestar, também gostaria de ouvir de você o seguinte, eu vou fazer um, nós vamos fazer um ofício cobrando dados atuariais, né, todas nós, entidades, da São Paulo Previdência e do governador, a gente manda para os dois cantos, né, para mostrar que a gente quer ver isso, porque está parado em 2018, pelo que apresentou o professor, nós precisamos desses dados, tá bom? É isso, com a palavra, então, o nosso querido José Gose. acho perfeito, feito o ofício, pode contar com a nossa assinatura de apoio, deputada. Quero agradecer o convite que foi feito, estamos aqui num conjunto de entidades importantes, junto com você, na defesa dos servidores públicos, sempre, e eu apenas queria olhar por um outro ângulo, rapidamente, colocando algumas coisas rapidamente, concordo com várias coisas que o Chico colocou, mas eu nem coloco isso em discussão, viu, Chico, porque eu não quero sequer admitir a possibilidade de cobrança do aposentado, seja ele de que forma for, entendeu? Seja ele, inclusive, quem está ultrapassando o teto da Previdência, eu não acho que é necessário essa contribuição, vejamos, só uma coisa, primeiro, se do servidor é retirado 11%, o governo tem a obrigação de colocar o dobro, 22%. Então, você imagina, falando só em 11%, agora, para muita gente, é 16%, você imagina 33% daquilo que você recebe mensalmente sendo colocado para ser usado 35 anos depois na aposentadoria. E se falar dos 16%, são 48%, quase 50% do que recebemos teria que ser guardado, reservado para a aposentadoria 35 anos depois. É muito difícil falar que entra em déficit a Previdência desta forma. Sem contar coisas do seguinte, servidores se aposentam e não são substituídos, não tem concursos na maioria dos casos há muitos anos, ou seja, existe aposentados, mas não existem novos contribuintes porque não há concurso. Se falarmos também na questão dos salários, há quantos anos estamos sem sequer a reposição, não é aumento, a reposição da inflação no salário. Então, ora, nós não somos, não temos a reposição no salário, continuam sendo descontados, há menor, porque se houvesse a reposição, desconto até seria maior para custear a Previdência, para custear os aposentados. Então, só aí eu já acho que é um equívoco dizer que nós temos déficit. E trabalhar com os números para eles, para quem quer trabalhar com fake news, é muito fácil, é muito fácil caminhar com números para onde eu quiser. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Mais Sofrância quando era candidato a governador, eu discutia com ele a questão do salário dos servidores e ele disse para mim o seguinte, Gose, a questão do salário dos servidores de terem a reposição é apenas uma questão de vontade política. Mexer com a verba daqui para lá é vontade política. Então, eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça. Nós estamos vivendo um tempo de escuridão, de fake news o tempo inteiro. Ora, veja que o Estado não pode também estar em déficit quando ele tem empresas devendo bilhões de reais para ele e, além de dever bilhões de reais, todas elas com subsídios mensais. Que déficit é esse? É déficit para cobrar de quem? É simples, é o mercado tomando conta do Estado. E nós vamos ver isso muito mais claro quando vier e se for aprovado essa reforma administrativa. É que aqui no Estado de São Paulo já se começou essa reforma administrativa. O mercado exige que isso aconteça. Olha que o mercado está atrás da securitização no dinheiro do SPPREV. E vamos falar também o seguinte, e a parte do IPESP que não foi totalmente colocada na Previdência. A gente sabe que faltam milhões de reais, se não bilhões, que deveriam ser colocados do IPESP no SPPREV que não foi colocado. Então, tudo é uma escuridão, tudo é um fake news, tudo é um enganar, tudo é um esconder. E por que que isso acontece? Por nós termos a Assembleia Legislativa que nós temos, por nós termos o governador que nós temos. Claro que não estou falando da oposição, especialmente da professora Bebel, que lutaram contra a reforma da Previdência e lutaram contra o 529. Mas, veja bem, o governo forma uma panela que faz do Legislativo um puxadinho do Executivo. Então, só se aprova o que o governo quer, independente disto ser bom para o cidadão paulistano, para o cidadão paulista. Isto é que tem que ser mudado. E eu vou encerrar, professora Bebel, já agradecendo. Aliás, já fiquei sabendo que o Cauê sai agora da presidência e vai para uma secretaria de Estado. Estão dizendo até que é a secretaria da maldade, é uma nova secretaria que vai ser criada pelo governador. E quem vai assumir a presidência, olha só, não entra nem em votação, já se sabe quem vai assumir, é o Carlão Pinhatari. Esta é a Assembleia que nós temos. Como é que nós vamos lutar contra isso? Sabe como? Em eleições. Nós temos que começar a melhorar o nosso caminho das eleições. E, para encerrar, começa agora, na eleição de 2020. É uma eleição municipal que é o caminho para a eleição de 2022. Como é que nós vamos trabalhar esse voto? Nós, servidores públicos, temos a obrigação de orientar o voto consciente. Temos a obrigação de dizer quais são os partidos que, se possível, deveriam ser extintos da vida política brasileira. Era isso, Bebel. Muito obrigado e obrigado também pela sua luta. Viu, professora Bebel? Eu agradeço, Gose. Alguém pediu para eu apoiar o PDL, acho que, 2022, mas, como eu tenho um PDL, eu tenho que apoiar o meu, concorda? É isso, eu acho que cada um, acho que o importante é que os dois PDLs se dialoguem entre si. A diferença no meu e do Giannase é que o meu pede para cobrar, para restituir, na verdade, o que já foi cobrado. Então, vai numa linha que, agora, de qualquer maneira, acho que os dois são legítimos, não existe um na frente do outro. São lutas jurídicas que a gente pode fazer. Aliás, no interior da Assembleia que você pode fazer. Como é que eu falo? Chamaram o senhor de tosse. Chamou você de tosse, igual assim. mas goze. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode perfeitamente apoiar. Vou pedir apoio para o meu, porque eu acho que o meu ataca as duas pontas. É isso. Eu vou chamar a próxima a falar, eu vou chamar a professora Floripes Goldinho, ela é secretária de Assuntos do Aposentada P.U.ESP. por três minutos, Floripes, por favor, para a gente poder depois, a gente está voltando, fazendo um homem e uma mulher. Eu vou chamar o Linneu, depois o Elcio, Elcio Marcelino, da SINDIU, Saúde. Obrigada, Bebel. Bom dia a todos e todas. Nossos cumprimentos a todas as entidades e representação sociais e políticas, na pessoa da nossa querida presidenta e deputada Bebel. Um fraterno abraço a todos os aposentados e pensionistas presentes e também entidades outras aqui conosco fraternamente trabalhando por um só objetivo. Agradeço o espaço da Secretaria de Aposentados da P.U.ESP. e diante das explicações de legislação técnicas que já foram bastante contemplando as dúvidas e todos. Eu gostaria de passar para registrar uma posição da Secretaria de Aposentados. Nós temos um registro que tem que ser feito de todos os aposentados. Um repúdio, uma indignação, uma rejeição total ao governo do Estado de São Paulo, João Dória, que de uma forma viu desrespeitosa mesmo, faz esse decreto 6502 barra 2020 e passa a descontar nos salários dos aposentados e pensionistas descontos onde inconsequentemente trouxe a maioria das pessoas estabilidade emocional, desespero mesmo, tristeza com suas contas, com a sua vida, com suas necessidades e também saúde. Os aposentados já pagaram quando na ativa, foi aí explicado e todo mundo sabe disso. Estamos atentos, não aceitaremos e a POSP como um todo continuará o que já começou. Nós estamos buscando soluções até as últimas consequências. a POSP como um todo tem o ajuda e o auxílio e a presença da secretaria de aposentado. O aposentado tem que ser valorizado ao nosso ver. Ele não pode pagar agora por uma má gestão. O governo faz um verdadeiro confisco abertamente aos aposentados. A inconstitucionalidade está presente nesta cobrança, neste confisco. E o déficit, como vimos aí a apresentação, ela precisa de muito para ser realmente comprovada. Então, o que ele alega não existe. Temos que provar e provaremos. E para encerrar e agradecer a Bebel com toda a sua possibilidade o que ela faz e nós nos orgulhamos de ter uma presidenta dentro da Lespe onde, a todo momento, ela dá apoio a todas as categorias, fazendo, praticamente, apresentando ações, apresentando todo momento essas audiências públicas que fazem de nós pessoas comprometidas, pessoas que têm que saber o que está acontecendo e ajudar em conjunto a trabalhar em benefício de todos. Nós queremos também dizer que a Secretaria de Aposentados está trabalhando a todo momento na pandemia, está atendendo todas as demandas que existem dentro da Secretaria e também dentro dessa demanda do confisco. Estaremos lá à disposição de todos e, evidentemente, atendendo tal segmento que é esse do aposentado, que é muito importante dentro da educação e de todas as categorias, porque quem fez tem que ser reverenciado, quem fez tem que ser aclamado e nunca, vamos dizer, colocado em situação tão vil que o nosso governador está fazendo. Mas, eu pergunto para vocês, nós iremos lutar. Não vamos esquecer de momento algum a história dar a conta de tal feito que está sendo deplorado para o aposentado e pensionista. a unidade dessas forças que aqui estão presentes traz a nós uma grande esperança, esperança de esperançar de Paulo Freire. Eu agradeço a Bebel, agradeço a sua gestão, agradeço a todos de estarem nos ouvindo, estamos à disposição e, evidentemente, vamos à luta. Como disse o colega anterior a mim, estão aí as eleições e nós temos que dar o troco. Muito obrigada, Bebel. Bem, obrigada, Floripes, dizer que essa luta é da POSP e que, enfim, nós tivemos uma Assembleia Popular que tirou essa luta em contexto contra esse desconto injusto, esse confisco, na verdade. chamo imediatamente o Linneu Mazano, que é presidente da FESP, ESP, olha só como é cheio de S esses meninos, e depois, em seguida, o Elcio Marcelino, depois a Maria Valdineide, que é da PAMPESP. Cadê o Linneu? Linneu? Linneu Mazano? Não está mais entre nós? Oi, é que meu áudio estava travado, né, e eu não estava conseguindo destravar. Bom, primeiro, agradecer à deputada Bebel por essa audiência, uma audiência, chegamos próximo de 220 participantes, veja, é uma audiência pública importante, lideranças sindicais, lideranças dos servidores públicos de todas as áreas. Então, é um momento muito oportuno e exige de nós, né, que estamos no debate, que estamos no enfrentamento, que temos o compromisso de defender os interesses gerados dos servidores, e neste caso aqui, em especial, dos aposentados e pensionistas. Primeiro, eu vou colocar, deputada, que a nossa federação, que é a federação sindical, ela estará junto assinando este ofício e ainda vamos administrar e com o tempo que não tem alguns sindicatos filiados a nós aqui nesta audiência, mas para que eu chame também os demais sindicatos para que nós todos possamos assinar o ofício e estarmos juntos em todas essas ações. Então, deputada, pode contar conosco, contar com as nossas lideranças que nós vamos estar atuando juntos. e é muito triste quando a gente lembra de que quando nós fizemos um enfrentamento e a deputada foi uma das líderes muito forte no enfrentamento contra a reforma da Previdência do Dória, o que nós sofremos naquele dia é que ele conseguiu aprovar. Fomos recebidos com bala de borracha, com tudo aquilo, fizemos, inclusive, eu cheguei a um momento que precisei me esconder lá no porão da Assembleia Legislativa e um grupo nosso, inclusive o pessoal do CPP, fomos acolhidos dentro do Sindalesp lá, porque não tínhamos mais como ficar nos corredores da Assembleia Legislativa. Então, nós temos um governo Dória, um governo destruidor, um governo que vive só da conversa, só da palavra, e até eu sempre falo que o Dória diz que é um cara rico, tem muita coisa, e parece que tem mesmo, mas eu não vejo ele fabricar nada, ele enrola todo mundo na conversa e tira o dinheiro de todo mundo e assumiu o governo para explorar o Estado e os servidores. Mas, como falou o Dória, nós temos uma Assembleia comprometida com ele, com esse projeto. Então, a nossa luta, ela não é fácil. Eu sei que a luta para os deputados de oposição na Assembleia, a gente acompanha, participa ativo, não é uma luta fácil, é uma luta muito difícil. Por isso que nós precisamos ter o quê? Unidade, enganjar, estar todos engajados nesta luta, juntos, seja no ofício, seja numa ação coletiva, e com isso eu quero colocar aqui, deputada, a nossa federação e também o SISPES, o Sindicato de Servidores do Estado de São Paulo que estão presidindo, à disposição para estarmos juntos, sempre nos demandando, assim também podemos estar, demandando o seu mandato, como algumas vezes já procuramos, e vamos estar juntos. Então, o que precisa agora é muita inteligência jurídica no que fazer, as nossas ações, inteligência política, para que as nossas ações sejam efetivas. A gente vê muitos pontos, os nossos jurídicos também, pontos de inconstitucionalidades, mas não é muito fácil derrubar, até porque a gente vê um judiciário, principalmente nas instâncias superiores, comprometidas com esse mesmo projeto, por isso derrubam todas as liminares que têm sido conseguidas. Então, precisa do quê? Precisa de unidade, juntos nós somos fortes, mas por quê? Somos muitos, somos muitos. E se não se juntarmos, como disse o Gose, outros já comentaram aqui no chat, é dia 15 e precisa saber em quem vai votar, porque nós precisamos mudar o estado de coisa que aí está. O Bolsonaro está lá falando das loucuras dele, fazendo das loucuras, porque ele foi eleito democraticamente. Por quê? O povo votou, então nós temos um trabalho muito grande e na luta ainda de trabalhar a consciência do povo de que nós precisamos mudar os rumos do nosso Brasil e isso depende de cada um de nós. Portanto, eu agradeço a oportunidade, não vou entrar em nenhum detalhe, o Gose falou uma coisa fundamental que eu acho que a gente estava a pegar nos debates nossos, que é essas dívidas bilionárias, essas dívidas bilionárias que as empresas têm e, além disso, recebendo subsídios. Então, talvez a gente saiba pegar um pouco disso também, mas muito obrigado. Olha, Lideu, eu agradeço muito a sua presença, a sua manifestação e eu também tenho um acordo, acho que a minha fala durante todo o processo agora, do último projeto de lei, o 529, assim como a reforma da Previdência, que foi claro, se não precisava ter reforma da Previdência em São Paulo, porque já foi feita em 2007, já teve uma reforma da Previdência, nós já temos um sistema de Previdência, então não precisava ter feito. O que precisava, na verdade, é fazer com que os milionários pagassem o ICMS, que não paga, não paga, são isentos, então são bilhões que não precisava tirar do nosso lombo, então acredito que esse é o grande problema, é aí que mora o X, é a inversão de prioridades que está acontecendo, quer dizer, nós, funcionários públicos, somos vilões, não, vilão é o senhor governador e os vilões aí são os ricos que querem ficar cada vez mais ricos e nós aí arrebentados, e estado forte e o coronavírus esteve aí e mostrou que sem um sistema de saúde forte, sem funcionalismo público, não funciona, tá? Então nós somos essenciais para que a máquina anda. Não sei por que esse senhor, o senhor Dória tem esse posicionamento frente a nós, funcionários públicos, que somos aqueles que levamos a máquina. Eu vou chamar o Elcio, depois a Valneide, o Rosauro, você está inscrita bem, tá? Então pode ficar tranquila que você vai falar sim, tá bom? beijo. Obrigada, viu, Lineu? Eu que agradeço. Elcio e Valneide. Elcio, o Elcio é secretário de organização e política sindical da Central Única dos Trabalhadores. Vamos lá, Elcio. É o microfone, eu sei que é, a gente fica apertando, apertando e... Eu acho que tem mesmo, porque não é possível demorar tanto, né? Elcio? chamar a Valneide. Maria Valneide, ela é presidenta da Associação dos Aposentados, né? O Magistério Paulista do Estado de São Paulo. Maria Valneide, só avisar que a gente está com duas salas, a gente está essa aqui, com 197, e uma outra sala com 177. Então, tem aí mais de 300 pessoas. É que as pessoas ficam em duas salas. Vou fazer o quê? O Elcio, o que que tem o Elcio? O Ebebel, conseguiu, conseguiu abrir. Conseguiu, mas o que que está? Olha, eu vou pedir aí para a TV Alespe, o seguinte, facilita a abertura do microfone, né? Está demorando muito para as pessoas entrarem. Por favor. Bom, primeiro, bom dia aos participantes todos, a audiência já é um sucesso, como disse o Lineu, já tem uma presença marcante de várias entidades e muitos militantes. Agradeço a minha deputada, a professora Ebebel, pela oportunidade de poder falar e parabenizo pela realização dessa audiência pública. E queria, primeiro, Ebebel, esclarecer que eu vou falar em nome da Central Única dos Trabalhadores e quem vai falar em nome do Cinde Saúde é o Maia, que é secretário de aposentados do Cinde Saúde. Então, estou falando em nome da Central Única dos Trabalhadores que vários sindicatos do funcionalismo do Estado de São Paulo são filiados. E aí, queria já entrar mesmo no debate dizendo o seguinte, que, seguindo um pouco o raciocínio do Gose, o governo do Estado de São Paulo, que esse mesmo governo, esse mesmo partido que já governa o Estado de São Paulo há quase 40 e poucos anos, ele é responsável por todas as alterações que foram feitas no sistema previdenciário do Estado de São Paulo desde o fim da ditadura militar. E, lembrando para todo mundo, uma coisa que o Linneu Gose só perpassou, mas, por exemplo, na transformação do IPESP para a SPPREV, grande parte do patrimônio do IPESP, construído com o dinheiro do desconto dos servidores públicos do Estado de São Paulo, não foi repassado. Aqui mesmo, ao lado da minha casa, tem quase 2 quilômetros de terreno que eram de propriedade do IPESP, onde o governo do Estado construiu uma ETEC, construiu uma FATEC, numa parte do terreno se instalou uma favela, em outra parte do terreno e no final do terreno foi construído um pátio e um quartel da polícia militar. do IPESP. E esse terreno não foi pago pelo governo do Estado não comprou esse terreno do IPESP. Esse terreno onde estão construídos todas essas questões, e eu não estou dizendo que sou contra ter FATEC, ETEC e quartel da polícia militar, não é isso, mas que o terreno tinha dono e o dono não era o governador, o governo do Estado de São Paulo. Como esse terreno, várias outras propriedades do IPESP não foram repassadas para o patrimônio do SPPREV. E como esse mesmo partido dirige o governo do Estado há quase 40 anos, nesse cálculo que o César colocou, que o César também falou muito bem de que, na verdade, desconta hoje para pagar a aposentadoria daqui a 30 anos, ou seja, se hoje tem um buraco nas contas do SPPREV, esse buraco foi criado por esse mesmo partido que deixou o buraco crescer dessa maneira, não fazendo concurso e não contratando novos funcionários e, ao longo desses 40 anos, sonegando, roubando o dinheiro dos funcionários públicos ao não colocar a sua contrapartida. Eu tenho para mim, Bebel, que o grande objetivo do senhor João Dória é tentar transformar o SPPREV numa espécie de ANSP, onde o servidor, coloca o seu dinheiro, ele indica quem é de ministra, ele mexe com o dinheiro e não coloca nada do Estado, não coloca uma moeda do Estado para poder cobrir o patrimônio necessário para poder pagar as aposentadorias. Esse é o sonho. E aí algumas pessoas dizem, pô, mas não é possível que o governador seja tão cruel a ponto de, depois de tantos anos sem aumento de salário, ainda aumentar o desconto dos aposentados. das pessoas que mais precisam do seu rendimento, porque já estão com a idade avançada, precisam comprar remédio, precisam comprar comida de qualidade e tal. Mas, assim, o governador João Dória não governa, ele é um cacheiro viajante, ele é um mascate, ele foi eleito e o objetivo dele é vender todo o patrimônio do Estado para os amigos dele da LIDE. Na verdade, ele não está governando São Paulo, ele está fazendo negócios pessoais com seus amigos, certo? E aí, é difícil ver algumas pessoas colocando, por exemplo, que a gente precisa ter menos discurso e mais ação. Eu fico pensando que o seguinte, depois da pancadaria que nós levamos na porta da LESP, bomba de gás lacrimogênio, tiro de bala de borracha na porta da LESP, na reforma da Previdência, eu fico pensando que essas pessoas defendem, então, um suicídio coletivo das lideranças, dos deputados de esquerda na porta do Legislativo. Só é possível que seja isso. E acho, inclusive, que essas pessoas não participaram dessas ações, dessas atividades. Quero dizer o seguinte, que eu reconheço, a CUT reconhece todo o esforço que a bancada de oposição tem feito para poder fazer a resistência e o embate com o governo do Estado, tanto na LESP quanto na rua. Agora, o que falta, o que está faltando é que todos nós que somos muito bravos nas lives, nas assembleias dos nossos sindicatos, voltamos para as nossas bases, porque o que está faltando é o nosso povo vir para a rua, o nosso povo vir fazer o enfrentamento. Por que eu estou falando isso? Porque parece que tem uma apatia imensa que encrustou no osso dos nossos companheiros trabalhadores públicos do Estado de São Paulo como da maioria da população do nosso país, que as pessoas não se movimentam para defender os seus direitos, para defender os seus interesses. E aí, meus companheiros, se nós estamos falando de um jeito, e aí eu estou falando é conosco mesmo, nós, dirigentes sindicais, nós, dirigentes de entidade, se nós estamos conversando, se nós estamos falando e as pessoas não estão entendendo do que é que nós estamos falando, nós temos que falar diferente, porque o papel do dirigente sindical é de colocar o povo na rua. Só para lembrar, quando Mário Covas, um governador completamente diferente do caixeiro viajante João Dória, tentou fazer a reforma da Previdência lá atrás, eu lembro que era a gestão do saudoso companheiro Carlão, coordenador do Fórum do Funcionalismo Público, nós chegamos a colocar as entidades do funcionalismo, colocamos quase 100 mil pessoas em volta da LESP. O governador tentou colocar a polícia para nos reprimir, mas não conseguiu pelo tanto de pessoas que nós conseguimos colocar. Agora, a gente se transformou num grupo de dirigentes que é muito bravo na live, que é muito bravo na Assembleia, mas que não consegue mobilizar 10 pessoas para poder fazer o enfrentamento. Os deputados da oposição estão cumprindo com o seu papel. os partidos de esquerda, como disse o Goss, eu também acho que nós precisamos, um dos momentos onde a gente precisa alterar as condições de luta, são os momentos eleitorais, mas acho que nós precisamos fundamentalmente mudar a nossa postura de dirigente sindical para conseguir tocar de novo o coração e a mente dos nossos companheiros que estão dentro dos locais de trabalho sem conseguir acreditar em tanta maldade, em tanta crueldade como a que tem feito por esse governo caixeiro viajante do Bolsodória e pelas sandices que são faladas pelo nosso atual governante de plantão no Palácio do Planalto. Tenho a expectativa, Bebel, de que em torno desse projeto, que a gente vá conseguir, parece que na semana que vem, nós vamos fazer uma assembleia dos nossos aposentados e acho que está na hora das entidades todas convocarem uma grande manifestação de aposentados das suas bases na frente do SPPREV, aproveitar que nós estamos no interregno entre a primeira onda da pandemia e a segunda onda da pandemia, porque a segunda onda vai chegar à segunda onda da pandemia, mas nesse interregno tentar fazer uma grande manifestação na porta do SPPREV para inclusive dizer que nossos companheiros estão aposentados mas não estão mortos, continuam em pé continuam vivos e estão dispostos a fazer a luta, a luta em defesa do PL que você apresentou, a luta em defesa de um IANSP com qualidade que atenda direito aos nossos companheiros e a luta em defesa dos nossos direitos, porque senão, como esse capitalismo atrasado brasileiro, onde o mundo inteiro começa a perceber que serviço público é importante, mas aqui eles tentam acabar de vez com o serviço público para acabar de vez com os direitos da classe trabalhadora, tanto a privada quanto no serviço público, certo? Nós precisamos derrotar a João Dória e derrotar a João Dória não é só acreditar que o parlamento vai fazer o seu papel e nós vamos poder ficar só entre os gabinetes fazendo a coerinha, precisamos pôr o nosso povo na rua, é isso. Obrigado, Bebel, conta com a CUT, estamos aí, é nós. Obrigada, eu gostei dessa proposta sua, já coloquei aqui, de a gente organizar um encontro dos professores aposentados e fazer, tentar ver com as entidades, por isso que eu falei do fórum, porque a gente poderia marcar uma data e ir para a frente da São Paulo Previdência. É claro que a gente não quer colocar em risco, né, porque são pessoas idosas, mas aqueles que estão mais seguros, a gente não vai fazer, eu acho que é uma boa, boa ideia, por isso que o fórum tem que estar junto para a gente poder fazer essa discussão, ou o fórum, ou o conjunto de entidades. Muito obrigada, Elcio, pela fala e pela proposta, está incorporado e a gente vai mandar aí o ofício para vocês assinarem também, pedindo aí os dados atuariais, beleza? Próximo agora, é a professora Maria Valneide Romano, presidenta da PAMPESP. Depois, eu tenho o João da Costa Chaves, presidente da DUNESP, e a Rosaura Almeida, presidenta da APASE. Dá, o Fábio, dá para você coordenar daí, para eu poder, enfim, fazer as minhas coisas que eu tenho que fazer. Preciso sair por dois minutos. Pode ser, Fábio? Fábio? Valneide, só um instantinho até o Fábio comparecer. Pois não. Pode ser. Fábio? Pode começar, Valneide, por favor. Bom dia, bom dia, deputada Bebel, professora Bebel, parabéns por essa iniciativa, em convidar as entidades para esta audiência pública, eu como presidente da APAMPESP, uma associação exclusiva de defesa dos direitos do professor aposentado, mas que também sou associada da APOSP há mais de 40 anos, não saio desse sindicato nunca, porque foi aí que eu aprendi a lutar na APOSP quando eu cheguei aqui no estado de São Paulo. Então, eu agradeço ao convite, parabenizo a sua luta como deputada, nos representando na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, cumprimento também aqui todos os outros presidentes de entidades que estão aqui representando as várias categorias do serviço público do estado de São Paulo. Eu quero dizer que todas as falas que me antecederam foram falas muito claras, muito diretas e, assim, com um sentimento de indignação, porque é este o sentimento de indignação que nós, professores aposentados, estamos sentindo neste momento, em que vimos o confisco feito em nossos proventos, em nossas aposentadorias e pensões. Uma crueldade praticada por uma pessoa, por um governador tirano, isso é uma tirania, você confiscar salário, confiscar aposentadorias de pessoas que já trabalharam por mais de quatro até cinco décadas, contribuíram e hoje são, vem assim o seu salário se esvaindo e sem nada poderem fazer. Mas nós, como representantes desta categoria e aqui na qualidade de presidente da Pampesp, dizemos que, mesmo durante este tempo de pandemia, este ano atípico, a Pampesp não se fechou, ela não se calou, ela foi para a luta em todas as instâncias, em todos os momentos, defendendo a dignidade do professor aposentado e lutando pela permanência dos direitos adquiridos por esses trabalhadores durante tantas décadas de trabalho. mas, como já foram expostos aqui em algumas falas, nós temos um legislativo no Estado de São Paulo que fecha completamente com o governador, que está todinho combinado com o governador para dar continuidade a essa maldade. Mas onde fica a nossa posição e o nosso dever? chegarmos nesses deputados que foram eleitos para nos representar e, cara a cara, dizer para eles que eles têm que fazer o que o povo quer, não o que o governador manda. Eles foram eleitos para nos representar. E, como disse o colega Elcio, que me antecedeu, eu não concordo em tudo que o Elcio falou, que nós somos muito bravos nas assembleias, nas lives, e não atingimos as nossas bases. Não é bem isso, não, Elcio. Nós somos bravos nas lives, mas nós somos diretos, pelo menos a Pampesp está em constante comunicação com o povo, com a sociedade e com os seus associados. nós falamos a mesma língua dos nossos aposentados, porque sentimos na pele isso daí. O que falta é um trabalho direto de mostrar para a população quem são esses deputados que estão no legislativo. Então, eu faço a proposta assim, em cada regional que nós temos representatividade, procuremos esse deputado que foi eleito lá por aquela base dali, por aquele povo daquela região, chamemos esse cidadão que hoje nos representa na Assembleia Legislativa e colocamos, fazemos a pressão, façamos a pressão em cima deles. Olha aqui, você foi eleito por nós, você tem que defender os nossos direitos, senão você nunca mais será eleito. e a PAMPESP já está fazendo esse trabalho. Oi? Concluindo, minha querida. Olha, um minuto só, Fábio. A PAMPESP já está fazendo esse trabalho. Nós estamos visitando, participando de audiências nas câmaras municipais das nossas regionais, das nossas cidades e conclamamos aos nossos vereadores para que cheguem através dos seus deputados, de seus partidos políticos e levem o nosso recado. O Iansp, o Iansp é do funcionário público, o governo não põe a sua contraparte e, através desse projeto, desse PL 529, ele supertaxou o Iansp. Então, sem muitas palavras, eu concordo, concluindo, eu concordo, vocês estão restringindo a fala da Pampesp. O colega que me antecedeu falou por quatro minutos, não tem importância. Eu vou com... Nós, a Pampesp... Não tem importância, Fábio, estou concluindo. A Pampesp concorda em assinar este ofício conjunto proposto agora pela deputada e nós estamos prontos para continuarmos trabalhando juntos nesta luta que é de todos pelo fim desse desconto. Obrigada. Obrigado, minha querida. Eu vou pedir a compreensão que a Bebel falou em três minutos para garantir que todo mundo possa falar. João Chaves, aberta a palavra para você. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu queria saudar a iniciativa da deputada Bebel de fazer essa audiência pública, que é um evento da maior importância e eu queria apenas fazer algumas contribuições principalmente para quem estiver nos assistindo, para o povo do Estado de São Paulo e para os funcionários públicos que estão nos assistindo. A reforma da Previdência do governo federal, do governo estadual, ela é mais um passo para que esses dois governos realizem a sua tarefa, a tarefa para a qual eles foram eleitos, que é destruir o serviço público brasileiro e, no caso das aposentadorias ou da Previdência, é transferir a Previdência para a iniciativa privada. Já que eles não podem fazer isso, não conseguem fazer isso diretamente, o que eles estão fazendo é promover alguma forma de apressar a morte e a destruição física das pessoas se aposentaram. Então, para isso, faz-se o quê? Para isso, se sobretaxa a aposentadoria, ou seja, diminui a renda dos aposentados, que já é muito pequena, do servidor público paulista, de duas maneiras. Uma delas é confiscando diretamente através do aumento da alíquota da Previdência e a outra é aumentando a alíquota do pagamento do Iansp, ou seja, está penalizando os aposentados e naquilo que é de fundamental importância para a manutenção da sua saúde física e mental. Está certo? Então, morram mais rapidamente, essa é a mensagem do governo federal e do governo estadual, que, embora divirjam no varejo, no atacado, os dois andam de mão dadas e apontam exatamente para o mesmo objetivo. O governo do estado de São Paulo, no ano passado, em 2019, por meio de renúncia fiscal, transferiu para muitas empresas que são devedoras contumazes do estado de São Paulo, cerca de 20 bilhões, mais de 20 bilhões, o que é muito mais do que ele justificou, tanto no PL 529, na sua justificativa ruim, pífia, para a aprovação do PL 29, quanto em todos os seus discursos sobre as reformas que estão sendo feitas. Como disse, como foi dito anteriormente pelo especialista em em cálculo atorial que nos brindou com a sua apresentação, o governo do estado não é capaz de dizer o déficit, não é capaz de dizer, não tem sido transparente, não tem sido transparente por quê? Porque, se fosse transparente, não poderia mentir como está mentindo para o funcionalismo público e para o povo paulista brasileiro. Então, diante disso, eu queria renovar o meu convite e a minha certeza de que é a união dos funcionários públicos paulistas, e não só paulistas, mas brasileiros, que poderá ser algo que coloque uma pedra no caminho desses governantes que querem destruir o serviço público, querem destruir a Previdência. Então, eu queria também dizer que eu, finalmente, manifestar a minha solidariedade à deputada Bebel, que está sendo processada exatamente pela sua militância em defesa do povo paulista brasileiro, e não é diferente do que está acontecendo, por exemplo, na Unesp, no campus de Marília, quando um professor que é presidente do sindicato lá também está sendo vítima de uma perseguição por conta de uma sindicância, o professor Henrique Novaes, pelo fato dele ter tido um comportamento e uma atuação em defesa dos servidores públicos que estão na universidade defendendo e produzindo um serviço público de qualidade. Então, muito obrigado. Estou aqui representando a do Mestre, mas tenho certeza que tudo o que eu disse também é de concordância do Fórum das Seis, que representa as três universidades públicas paulistas e o Centro Paula Sousa com seus sindicatos e as suas representações estudantis. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Olha, e também imputo a minha solidariedade, o companheiro perseguido. Eu, como já fui acionada um monte de vezes, acho que o meu lombo está tão grosso, que é difícil porque você é uma caça às bruxas, é um meio assim dizer, olha, está vendo, eu faço com a presidente e os outros não vão ter coragem, você entendeu? Quero dizer que eu não tenho medo, já falei que eu não tenho medo, que eu não devo, eu acho que ele está indo para um caminho errado, vai tomar, não vai ganhar essa questão e eu vou tocar a vida, é essa a questão. mas agradeço aí toda a solidariedade, né, eu tenho essa segurança porque sempre tive a solidariedade de todos, de todas. Bom, eu chamo imediatamente a Rosaura Almeida, obrigada por enquanto, Fábio, você já tem inscritos aí, professores inscritos para a gente dar uma intermediada? Fábio? Fábio? A gente vai ter que sair com algumas lutas aqui, eu anotei. Oi, Bebel. Tem inscrito aí? E o microfone, toda hora que está travando o microfone, a pessoa não libera a entrada. Olha, eu acho que tem que liberar esse microfone, principalmente nós que damos palavra e temos que falar das pessoas, então está difícil isso, viu? Deixa o meu e o seu destravado, então, sabe? A gente trava. Né? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, eu primeiro vou chamar a Rosaura, agora, que é a presidenta da APASE, né? E daí você apresenta um professor para falar, tá? O Fábio, você está inscrito. Fábio, Fábio, você está inscrito. O Fábio Jabá, ele escreveu lá e está inscrito, ele vai falar, daqui a pouco, tá bom? O primeiro é a Rosaura, por favor, Rosaura. Bom dia, Bebel, todo mundo que está aqui nessa assembleia, queria, em primeiro lugar, saudar, mais uma vez, a iniciativa, né? A gente sabe que você faz uso de todas as possibilidades que existem na assembleia para engrossar, para reforçar a luta do funcionalismo público, a luta das entidades da educação, a luta da escola pública, né? E a importância desse instrumento para dar visibilidade às nossas demandas e hoje é a demanda que está ferindo a dignidade do servidor aposentado, que é esse confisco da aposentadoria, a redutibilidade de vencimentos, de pensões, né? Então, é algo que a gente está aí na luta. De antemão, já coloco que a APASE não só assina o ofício, essa questão das prerrogativas do legislativo, né? Enquanto fiscalizador, enquanto a capacidade de exigir informações e aí as entidades assinando junto para dar força política para aquilo que o deputado já tem, então estaremos junto no ofício e nas ações que, enquanto deputada, a professora Bebel estará, já está pontuando e daqui para frente também, e lembrando que, nessa questão do déficit atuarial, né? que a gente não tem informação nenhuma, o conselho da SPPREV também não tem, né? Além de decretar de forma arbitrária e sem nenhuma informação, sem nenhuma transparência, sem passar por aquilo que já tem de órgão de fiscalização e acompanhamento dentro do próprio SPPREV, e que a gente tem representantes lá também, é preciso que registre mais essa arbitrariedade deste governo Dória. E, lembrando também, aí, denunciando para todo mundo que está ouvindo, que não só a reforma administrativa está entrando pela porta dos fundos, como alteração, né? A Secretaria de Educação tem dado demonstrações de que está tentando fazer, reestruturar a carreira da educação pela porta dos fundos, sem discutir com as entidades, através de criação de funções gratificadas, através de processos seletivos completamente viciados, e que a gente vai precisar lutar conjuntamente contra eles, tá certo? Conte conosco da fase, a gente também quer estar junto em todas as lutas, porque em todas as frentes possíveis, e a gente quer, a partir de hoje, também saber o que mais a gente vai estar fazendo enquanto ação conjunta de todo o funcionalismo e também na questão relacionada à Secretaria de Educação junto às entidades da educação para que a gente resista e vença as nossas lutas. Obrigada, Bebel, obrigada. Obrigada, Rosaura, sempre uma satisfação ouvi-la como ouvi os meus amigos também que falaram e antecederam. Imediatamente nós vamos estar juntos, a gente vamos sair com uma agenda de lutas aqui, né? Eu já chamo o Fábio Jabá, que é presidente do Cifus PESP, entendeu, Fábio? Fábio Jabá. E aí eu vou querer ver quem é que vai falar e é três minutos, viu, Fábio? Tá bom, Fio? Ó, você vê. Com certeza, escrito tem. A Débora, o Binecão. Então, você fala, eu falo o Fábio Jabá e passo para você, você fala quem vai fazer uso, tá bom? Tá, vamos lá. Boa tarde, companheiros e companheiras, boa tarde, companheira Bebel. Primeiramente, nós até fizemos uma nota aí de junto contigo pelo que estão fazendo com você na Secretaria da Educação. Estamos juntos. Bom, o que eu queria esboçar um pouco aqui é que nesse, compartilhando da fala do companheiro Elcio, é que as pessoas, nossos companheiros, eles estão atacando as pessoas erradas. Acho que todo, eu assumi a Cifus PESP em 2017, na qual nós tivemos uma diretor que estava aqui há 17 anos, 14 anos, e começamos a travar a luta, pelo menos aqueles servidores do sistema prisional. E o que acontece hoje, a gente está vendo nas redes aí, os companheiros, servidores, público no geral, atacando, todo mundo agora quer achar um culpado. E o culpado está sendo as entidades representativas, o culpado está sendo os deputados da oposição, porque eu continuo dizendo sempre, lógico, cada sindicato organiza a sua categoria, mas quero lembrar, a reforma da previdência, no último dia só que nós conseguimos colocar quase 20 mil pessoas lá. E nós somos, são quase 1 milhão e 200 mil servidores públicos lá de São Paulo. Então, e hoje, eu lembro que eu lá, eu completei 20 anos de carreira ontem no sistema prisional e eu lembro quando comecei o meu sindical há 16 anos atrás, algumas formações que eu tive e falava assim, o servidor público, para começar, ele acha que é rico e ele também acha que o sindicato é empregado dele. Eu concordo, o sindicato está ali, nós estamos para representar. Acho que existem funções eu como presidente, qualquer diretor do sindicato, ele faz sozinho, ele vai fazer, vai visitar um gabinete e tal, mas tem hora que nós precisamos, o movimento sindical foi feito para, inclusive, a gente evitar de tanta ação judicial, acho que foi feito um caminho mais rápido para isso. Então, se a gente tem as pessoas na porta de uma lespe, na porta do Palácio do Governo, na porta das secretarias de qual cada sindicato faz parte, aí você consegue mudar as decisões mais rápido. A ação judicial, a gente sabe, aqui em São Paulo, 20 anos do PSDB, e eu acho, eu costumo dizer que eu sou novato aqui no movimento sindical, estou aprendendo muita coisa, mas eu entrei, eu tomei posse em 2000, na era Covas, e eu acho que tudo que já era denunciado de lá, aconteceu, na verdade, nós estamos chegando no final da história, nós não conseguimos evitar, porque assim, os sindicatos denunciando, os sindicatos denunciando, porque inclusive essa última eleição foi a eleição que o PSDB teve mais voto nos servidores públicos, foram na ONU do Bolsodória, e agora todo mundo achando que está, procurando, só que agora é o seguinte, nós temos que ser proativos, até os companheiros nossos aposentados aí, aqui no Cifospesso mesmo, o pessoal ligando para a gente, todo mundo bravo e tal, nós teremos um ato agora de desagravo em frente à SAP, dia 18, dia 18, semana que vem, às 10 da manhã em frente à SAP, e o que eu peço agora, acho que para todas as entidades sindicais, eu acho que nós temos que nos agrupar, acho que onde uma entidade estiver fazendo um evento, vai um pessoal lá, a POS que chamou alguma coisa, vai lá o Cifospesso também, outras todas as entidades, eu acho que a palavra união não é que está na moda não, acho que não é moda, agora é a questão de sobrevivência, então, eu agradeço a Bebel pelas suas atividades, a todos os deputados da oposição que têm feito o combate, mas sozinho, tanto deputados como as entidades sindicais, não conseguem virar esse jogo não, que está defasto, como vai ser com a reforma administrativa? Nós não vamos ficar procurando culpados também? porque ela está lá trabalhando, temos a pandemia, eu sou grupo de risco, tenho me arriscado em alguns eventos, e se for preciso pagar a vida, teremos que colocar nossa vida em jogo, porque na verdade é a nossa vida das duas formas, ou é a pandemia que vai nos matar, ou é o governo do PSDB, do Bolsonaro, que está nos matando. É isso, companheiros, agradeço a todos aí, e parabéns pelo outro da Bebel, os companheiros da POS, parabéns para todos que estão aqui presentes, todas e todas, que estão presentes aqui nessa live, e vamos ser proativos, pessoal. Acho que o culpado nós sabemos quem é, o culpado nós sabemos quem é, são os governos, e agora, eleições municipais, dia 15, por favor, não votem, em partidos que estão massacrando os servidores públicos e os serviços públicos e a população. Obrigado. Muito obrigado, Fábio, Fábio Jabá, eu gosto de Jabá, viu? E é uma satisfação tê-lo aqui, vamos unificar mesmo, vamos pensar num ato em que cada entidade tem uma meta, sei lá, leva 10, 15, um ato de 200 pessoas hoje, com distanciamento presencial, ao ar livre, eu acho que a gente tá um pouco, né, mais à vontade, vamos pensar assim, nós precisamos sentar pra ver a melhor data, nós vamos fazer um ato e as entidades entram lá na São Paulo Previdência, é isso que a gente vai fazer, tá? Acho que não tem outra, outra fórmula da gente também começar a pressionar, né, e chamar a imprensa pra cobrir essas atividades nossas também. Bom, eu chamo o Fábio com você agora, ter o nome de uma pessoa que tá inscrita e depois eu vou imediatamente passar para o Maia, que é a secretária de aposentados do Cine Saúde. Bebel, tem duas entidades também que pediram inscrição no chat ali, que foi a Neuza do Cine Debs e o João Marcos. já tá aqui, já tá inscrita. E a Débora, então? Então, tá inscrita. A Débora do quê? Fábio? A Débora. Nossa Senhora, o seu... Hoje eu faço inveja pra todo mundo com o meu aparelhinho aqui, porque o seu não tá dando o que... não tá dando certo, hein, Fábio? Fábio? Ele congelou. Eu sou aposentada. Ah, tá. Beleza. Não sou representante de nenhuma entidade. Sem problema. Vai poder fazer uso da palavra, por favor. Muito obrigada. Agradecendo a todos e tentando resumir um pouco, porque, na verdade, eu fiz até um pacote. Então, você é, querida? Então, vamos lá. Eu sou de Sorocaba. Sou filiada à POSP desde que eu comecei a trabalhar, e isso foi em 87. Estou aposentada desde 2018 na... 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 na SPPREV. E eu... abri um grupo no Facebook que... dia 1º de novembro. E hoje nós estamos contando com 22 mil membros. São 22 mil membros membros. Nesse grupo, não são só aposentados da... da... da educação. Porque eu falo educação por quê? Porque ali tem também as gerentes, tem... tem os GOES, tem as... as pessoas de... de várias... da FUSE e tudo mais, né? Mas também tem ali representantes da polícia, aposentados da polícia, do Tribunal de Justiça, os servidores, não os promotores, porque ganham bem, mas os servidores, né? Pensionistas de diversos locais. E também, inclusive, eu achei muito bacana porque, assim, tem muita gente que não consegue, muitas pessoas que são mais velhas, que não têm essa facilidade de trabalhar com a... com a internet, eles estão pedindo para os filhos entrarem, então os filhos estão falando, olha, eu estou representando a minha mãe porque minha mãe não sabe lidar nisso daqui, minha mãe não consegue lidar, então nós estamos hoje com 22 mil membros. Então eu queria pontuar algumas coisas, infelizmente, ser repetitiva, mas, primeiro, nós estamos pedindo para todos colocarem as hashtags, por quê? Porque as hashtags chegam até onde tem que... até o ponto crucial, que seria quero meu desconto, reforma previdenciária, a questão do PL, das PDLs, tanto da BBL quanto do Digenase, então vamos fazer subir essas hashtags. Outro ponto, nós, quando nós trabalhamos, estávamos ativa, no momento da aposentadoria, como todos os servidores de iniciativa privada, eles têm um fundo de garantia por tempo de serviço, então quando eles saem, quando eles são aposentados, eles recebem um bom valor do fundo de garantia, nós saímos, literalmente, com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, nós não temos nada, nós só temos única e exclusivamente a nossa aposentadoria. Outro ponto que eu pus aqui, nós aqui, membros, somos 22 mil, mas, por exemplo, em casa, eu consigo, junto com a minha família, mais umas 5 ou 6 pessoas para votarem contra o PSDB, votarem nas coligações que estão nos apoiando, não só no PSDB, mas no MDB que está junto, mas no Progressista que está junto, mas em vários, o PL que está junto com o PSDB, então nós estamos indo contra essas coligações que apoiaram o Dória, não só o PSDB, o PSDB principalmente, sim, mas não só eles. Teve deputada que falou que foi ingênua em acreditar, nós não acreditamos mais nessa ingenuidade, nós, nós aposentados não acreditamos mais nessa ingenuidade. Outra coisa, se Deus quiser, nós vamos conseguir que essas PLs sejam aprovadas e mesmo sendo apoiada, o grupo vai continuar, eu vou continuar com o grupo, por quê? Porque o grupo vai continuar pressionando os deputados porque 2022 está aí e isso faz, eu falo que rede social ganha, ganha sim, porque muitos estão ganhando só com rede social. Só mais uma coisinha, quando falaram, doença, só uma coisinha, imposto de renda, eu tenho muitos amigos que são doentes que tem desconto do imposto de renda e não tem o desconto desse, e tem o desconto do SP-PREF, quer dizer, se livraram do imposto de renda, mas a SP-PREF está pegando e doença grave, doença terminal, inclusive. Obrigada. Só um informe, olha que coisa interessante, nós chamamos essa atividade, 53 mil pessoas curtiram, isso quando chamou, quando chamou a atividade, 53 mil pessoas, coisa de três, quatro dias, isso é bastante significativo também. Mas eu vou chamar agora o, agora entra o Maia, Maia, que é secretário de aposentados do CIN de Saúde, por favor, Maia. Bom dia, Bebel, bom dia a todos, os participantes, a todas. eu queria iniciar a minha fala, Bebel, agradecendo essa atividade, essa audiência, que eu acho que é de vale importância, o quanto que é importante esse debate, essa discussão, mas eu queria iniciar a minha fala, falando que você fez eu lembrar uma, a reforma que houve em 2017, quando os nossos aposentados, daquela época a reforma já atingiu, já pegou todos esses trabalhadores, que o Estado daquela reforma já aprovou, por exemplo, a aposentadoria para o servidor público estadual, a idade mínima para a mulher é 55 e para o homem é 60, isso desde 2007. então, bem lembrada por você, Bebel, parabéns pela coisa. Agora, eu queria entrar um pouco aqui na questão do partido PSDB, a maldade, o pacote de maldade que esse governo do PSDB ele tem praticado há quase 26 anos que ele vem praticando, e com essa eleição passada do governo Dória, ele está implantando e está destruindo com os aposentados, com os servidores públicos, eu acho que hoje não dá mais para a gente conviver com tanta maldade que esse governo está fazendo com os nossos aposentados, eu como representante, como diretor do sindicato do Sino de Saúde, representando os aposentados da saúde, olha, você precisa ver o quanto que nós temos de demanda, o sofrimento desses aposentados que ganham mil e poucos reais e com esse desconto, então você passa o dia inteiro atendendo o telefone desses trabalhadores, porque pega da saúde, pega da educação, pega todo o funcionalismo estadual, então é uma coisa que não dá mais para a gente aguentar tanta maldade desse governo, então a única saída que eu entendo mesmo, deputada, é nós, a entidade, se organizar, ir para a rua mesmo, não tem outra forma, então, enquanto a gente não impõe esses aposentados, que não é fácil hoje você impõe, mesmo os que estão na ativa, né, imagina os aposentados, e o governo com esse pacote de maldade, aproveitou a pandemia para realmente destruir, acabar com um pouco que esses aposentados já têm, né, porque o aposentado, quando aposenta, por exemplo, na questão da saúde, eles têm um monte de gratificação que não leva para a aposentadoria, então, ele, com essa reforma da Previdência agora, ele acabou de tirar o único sossego que esses aposentados tinham, foi falado aqui na questão do Iansp, é verdade, até esse pacote de maldade inclui o aumento do Iansp, então, eu acho que tem que parabenizar mesmo essa atividade, todas, eu acho que toda a união de todas as entidades é que vai fazer a diferença e graças a uma deputada como você e como os partidos de esquerda é que nós ainda temos o direito de fala, nós temos aqui o líder do governo, por exemplo, que faz a campanha dele aqui na região leste, né, e a gente que acompanhou toda essa movimentação agora do PL 1529, nós vimos qual é a manobra do PSDB e o que ele manobra na questão quando ele quer aprovar alguma coisa, então, só resta agora a gente ir mesmo para a rua lutar a qualquer coisa, então, eu queria agradecer a você, Bebel, aos partidos de esquerda que estão nessa luta, as entidades que estão apoiando todos nós nessa luta, esperamos que a gente consiga com essa atividade cada vez mais unificar ir para a rua e marcar essa atividade. Eu queria agradecer, eu quero ser bem breve, é só para passar essa mensagem, tá bom? Eu agradeço a todas as entidades, a você, o parlamentar, a todos os parlamentares de esquerda. Obrigada, Maia, deixa eu só avisar, a LESP vai parar em 40 minutos, porque tem tempo certo, então, vamos, para poder cumprir todos falarem, falar no tempo que for, e esses que estão inscritos, que eu vou chamar uma específica da PUSP, aí a gente poder, específica não, chamar só os aposentados para que falem, essa era importante que as entidades viessem, porque nós sozinhos, nós não vamos dar conta, então, eu acredito que a gente tem que estar caminhando juntos, então, eu vou chamar imediatamente a Loretana, vai falar por três minutos, Luri, e aí, em seguida, eu vou chamar Nilceia, depois o João Xavier, presidente, que está descrevendo por três minutos, litigiosamente, para a gente acabar, só não vai dar tempo. Obrigada, Bebel, desculpe, eu não ouvi os outros, porque coincidiram duas reuniões, no mesmo horário, aqui no CBP. Agora, com prazer, escuto vocês, dizer da minha, da nossa revolta, da revolta do CBP, eu já falei que o Palácio dos Bandeirantes é a oficina do diabo, por quê? Porque a noite, acho que eles não dormem pensando no que vão fazer para o funcionalismo público do Estado de São Paulo, o Estado mais rico da federação. Nós sabemos que o Fundeb não incluir o aposentado, quem se aposenta pelo INSS, para de contribuir, mas agora surgiu a previdência do senhor, do senhor Doria, que não mede esforços para que, para tirar quanto mais do servidor público. É um absurdo. Se nós olharmos os holerites, vou dar um exemplo de uma que se aposentou como professora, ela era descontada R$ 180,00. Agora descontaram R$ 480,00. Um absurdo. Um absurdo. É dinheiro nosso que vai para os cofres do governo e nós não sabemos o que ele faz com tanto dinheiro. Por quê? Ele não mede esforço nenhum, ele não pensa nas famílias, nós temos professores mudando de profissão para poder ganhar mais alguma coisa para poder sobreviver. Então, chega de PSDB, nós estamos, acho que há mais de 20 anos, votando nesse partido que só pensa maquiavélicamente em ferrar cada vez mais o servidor público e em especial, em particular, o magistério já tão sofrido, o professor recebe um salário de fome, com certeza, nós vemos os holerites da vergonha de ver o que um professor aposentado recebe. Nativas, ele não recebe bem, nada, quase nada. Pelo que ele faz, claro, enfrentando nesse momento no mundo e aqui no Brasil uma pandemia tão terrível. As nossas escolas paradas, graças a Deus, que nós não vamos pôr em risco a vida dos alunos. Mas o protesto do CPP é esse, contra esse reajuste, contra essa cobrança e nós não podemos aceitar. Eu falei assim um pouco mais tarde, mas na luta e conjunta, servidor público, vamos arregaçar as mangas, terminar o ano e começar o ano num movimento bem grande. Concordo com a Bebel, se as escolas se esmarem de voltar, nós faremos uma greve. Faremos uma greve, o CPP estará sempre presente, você sabe muito bem, a gente dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Um abraço a vocês todos, em especial Bebel, a você e obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Loretana, um beijão no seu coração, vamos caminhar juntas, vai ter muita luta, não parou por aí, você vai ver, vai vir mais coisa e nós vamos estar sempre juntas e juntos. Bem, eu chamo imediatamente a Nilceia, depois João Xavier e a Silvia Helena dos Sintepes. Nilceia, três minutos, vamos lá que eu tenho que cumprir aí o tempo de saída da Alespe. Nilceia, vamos chamar o João Xavier em seguida? João Xavier, não está também? Silvia Helena dos Sintepes. Silvia? Silvia Helena? João Marcos, presidente da Fuse. João? Vamos lá. Três minutinhos, vamos lá, João. É, a Silvia não se inscreveu. Mas eu tinha inscrito ela aqui, mas tudo bem, deixa o João falar e depois eu volto, tá bom? Tá ok, obrigada. Obrigada a você. Vamos lá, estava o João Marcos. João, por favor, palavra com você. Vamos lá, bom dia a todos, em nome da Bebel, cumprimento todos os participantes dessa audiência solene, que para mim é um ato que marca muito nossa insatisfação com esse atual governo que nós não temos participação nenhuma. Dica-se de passagem, que o nosso histórico de luta, de enfrentamento com o PSDB é gigante, a gente tem passado por inúmeras situações, inúmeras dificuldades durante o governo do PSDB. diga-se de passagem na pandemia, porque ele ataca de forma veemente os funcionários de educação, prova que a escola não fechou, nós acabamos de receber hoje mais uma funcionária de escola que faleceu devido ao Covid em exercício do seu trabalho, foi para a escola, encontrou o Covid e morreu com 30 anos na flor da idade. Vamos falar aqui na questão dos aposentados, que para nós é um ataque intransigente à dignidade humana, não dá para o governador junto com a LESP, junto com o senhor, senhor presidente da LESP, que quis, numa atividade, para a EVEB, os compreensores tentam me prender, porque eu disse que como inquilinos na nossa casa eles são muito ruins e estão sempre tornando a casa. Então, o estado de São Paulo tem que passar a desculpa e tem que me prender. Levamos porrada, bomba, gás, acrimogênio, e de um monte de coisa. E nós passando um dia das votações da reforma da PND, foi inadmissível de tratar o ser humano dessa forma, principalmente o servidor público, que leva, de fato, de fato, o serviço público até a comunidade, até a periferia, onde a população está carente, precisa. Dicas de passagem, que nós, o serviço público, através da área de saúde, estamos combatendo o Covid. É assim que o governador trata a questão dos aposentados. Contra e confisco a nossa aposentadoria, contra o desconto dos aposentados, que é inadmissível trabalhar a vida inteira e ter desconto agora. Não dá. Vamos sim, Bebel, vamos para esse ato, enfrentar a SP prévio, vamos para o palácio, para onde quiser, vamos para 100, 200 pessoas, respeitando todos os espaços que possíveis, mas vamos estar presente sim. Quem não puder, vai estar acompanhando a gente em oração, porque nós precisamos de todo mundo estar junto. Agradecer a todos os deputados que foram da frente, que apanharam junto com a gente, especial a presidência da França, mas com a operação que está deputada hoje. Parabéns pelo seu empenho. Eu chamo e conclamo todos os serviços. Vamos dizer, tem uma linguagem diferenciada a partir de hoje. Não é desconto de professor, não é desconto de funcionário, é desconto do funcionalismo em cima dos aposentados. Vamos unificar a nossa fala. Quando o Elcio fala da saúde, ele fala em geral, do funcionalismo em geral. Quando eu falava, eu falo em funcionalismo em geral. A Bebel fala em funcionalismo em geral, de uma linguagem que nos unifique. Porque o mesmo palco bate no funcionário, bate no professor, bate no policial, enfim, bate todo mundo. Bebel, a FUS vai estar presente na luta, vai estar sempre comparecendo nas atividades, porque a gente acredita que juntos somos fortes. E a luta só se faz a gente acreditando no que a gente faz, acreditando no seu sindicato, acreditando nas suas lideranças. Obrigado, Bebel. Obrigada, João Marcos. Sempre uma satisfação ter ouvido você. eu passo imediatamente agora para a Neuza. É três minutos, Neuza, porque estamos no talo, Fia. Tá? Três minutos. Tá ok. Eu que agradeço, Bebel, não só pelo convite, que a gente está participando, mas também parabenizar você não só por essa iniciativa, como todas as outras que você tem feito, saindo na frente, com relação a todos os trabalhadores da educação, e ao mesmo tempo também de todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. E dizer também que nós repudiamos, enquanto Sintepes, o sindicato das Etex e das Fatex, repudiamos essa atitude do governador do Estado de São Paulo e junto ao secretário de Educação de te processar, porque, afinal de contas, a luta é só quem sabe quem está nela e quem são os trabalhadores que estão, de fato, apanhando. E também dizer que, pelo fato da Silvia, que ela tinha uma agenda online agora pela manhã e ela achava que não ia dar tempo e ela tinha pedido para que eu me inscrevesse para entrar para dizer que nós estamos juntos, não só nesse ofício, mas em todos os seus trabalhos, em tudo aquilo que não só como presidenta da PUSP você nos chama, como assim também deputada, e dizer que a gente está sempre participando, fizemos a luta junto aí na casa quando da reforma da Previdência. Já sabíamos que isso, na hora que ele começasse a regulamentar, chegaria a esse ponto, porque a gente já tinha visto mais ou menos o que estava acontecendo no município, apesar também, a gente viu a luta também do sindicato do município com relação a essa ação, e dizer que estamos juntos, estamos sinando juntos, e parabéns mais uma vez pela iniciativa, e o Sintep está sempre na luta com todos vocês. e dizer também que a FET, nós somos filiados à Federação dos Trabalhadores e Educação do Estado de São Paulo, que é a FET, dizer que estamos juntos também, assinamos juntos esse ofício, assim como todos os trabalhos, como a FET também fez, a questão de repúdio contra esse processo. Obrigada mais uma vez por nos estar convidando e também por estar fazendo todo esse trabalho em prol dos servidores públicos do Estado de São Paulo, enquanto deputada nessa casa, e a gente agradece. Obrigada, tenha uma boa tarde a todos, estamos juntos na luta e vamos juntos no ar. Eu que agradeço, Neuzinha, peço para vocês ficarem um pouquinho para a gente tirar os encaminhamentos da reunião, para a gente sair um pouco unificado daqui. A Ana Cristina Manente ou o Otelo Quino está presente? Um deles vai falar. Está? Ana Cristina? Ana Cristina Manente? Não? Gaspar Bissoli Neto, presidente da ASPAL. Oi, Bebel. Oi. Em primeiro lugar, parabenizar aí por essa audiência e já dizer para a Débora, faço parte deste grupo, é muito bom esse grupo, sim, e recomendo que o pessoal todo entre nele. Vamos todos, aliás, recomendo a todo mundo que force as redes sociais. As redes sociais hoje são a nossa bandeira de luta. Já que fica difícil, principalmente nós idosos, estamos aí, mesmo aí sendo chamado de maricas, não podemos ficar saindo na rua toda hora, não, temos que tomar muito cuidado. Então, por isso, vamos forçar as redes sociais. O PL 529 a Bebel sabe disso, eles tiveram muita dificuldade de votar justamente por causa das redes sociais, a briga das entidades, a briga dos servidores foi muito grande. O Bebel, o que eu queria falar é o seguinte, nós somos da Assembleia Legislativa, né, sou da ASPAL, do SINDAP e da FENAL, é a nossa federação, e estamos à disposição para assinar qualquer documento contra esses confiscos. Agora, eu quero lembrar o seguinte, a emenda 41, como disse o César, de 2003, é que criou esse absurdo de cobrança dos inativos, né, e nós estamos sofrendo até hoje e muita gente fala, as entidades nunca fizeram nada. Se esquecem que nós tivemos uma PEC, a PEC 555, lá em Brasília, que ficou pronta a porta do dia, que nós trabalhamos muito, viajamos muito para Brasília para tentar forçar a votação e nenhum governo deixou votar, nenhum, de 2003 para cá. Então, eu acho que isso tem que deixar claro, sabe, porque dá a impressão que foi criada agora, na 103 e na Assembleia, não, não foi não, é coisa antiga. Agora, o que eles fizeram agora foi a sacanagem de descer do teto do INSS para o salário mínimo. Essa é a grande sacanagem. E dizer que nós estamos unidos em todas as lutas do funcionalismo, entramos ontem com o pedido de impeachment do governador e assinamos qualquer documento que seja para defender os servidores públicos. Tem que deixar claro, as entidades estão lutando. Agora, não vamos esquecer, pessoal, o momento é de pandemia, realmente, a Europa já está entrando na segunda onda, aqui não acabou nem a primeira ainda, vamos tomar muito cuidado. Eu fico com medo quando chamo os idosos para as ruas, porque nós somos de risco mesmo, temos idade, temos comorbididade, temos que tomar muito cuidado. E, por último, deixar claro o nosso apoio a todos os PDLs. São três PDLs que tem na Assembleia, apoie os três PDLs. Aquele que vingar vai nos ajudar. Parabéns, Bebel, parabéns a todas as entidades presentes e a todos os aposentados que estão nessa luta. Vamos em frente aí, porque atrás vem muita bomba, muita pólvora. Obrigado. Tem pólvora, eu acho que vem mesmo. mas eu agradeço mais a sua participação. Alguém escreveu, eu quero ver aí a mesmice. Não existe mesmice do movimento sindical. Quem é do movimento sindical sabe isso. Existe um instrumento de luta importantíssimo, que é o que nós sempre utilizamos, que é quando a gente vai para cima da polícia, ou ninguém me viu ir para cima da polícia em plena pandemia, ou ninguém me viu aqui em Piracicaba também. Claro que vai. Então, não tem mesmice. A mesmice é a gente ficar fazendo queixa de quem está trabalhando. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ter companheirismo. Essa é a palavra de ordem. Companheirismo... Nossa, aí... Eu também não gosto de certas posições que alguns deputados têm na Assembleia Legislativa, mas vou respeitá-las. É assim que a gente faz. É assim que a gente convive. Não tem ninguém melhor. Tem quem some. É isso. Eu acho que é dessa forma que a gente avança. O meu projeto projeto de lei... Projeto de decreto legislativo, muito falou, mas qual que é o salário? Ele susta. Os efeitos, se puder pôr para mim na tela rapidinho para eu mostrar, foi feito antes, foi um dos primeiros, viu? E eu não fiz nenhuma... Não é que eu não fiz propaganda, eu acho que é meu dever fazer isso aí. Eu não quero para voto só. Eu quero porque eu quero que sustem os efeitos da declaração déficit atuarial feita pelo Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, que é de 19 de junho de 2020, que permite essa contribuição previdenciária majorada, indefinida, esse confisco aí no salário dos professores. Em seu artigo primeiro, ficam assustados os efeitos, déficit atuarial, acho que isso que é o estrutural, não é só palavra de ordem, é mostrar, né? Por isso, eu estou pedindo um ofício que vou pedir já para a minha assessoria, o doutor César, fazer um ofício embasado, conversar lá com o doutor Evaldo, que teve aí, que explicou para nós para a gente não errar nos termos, é advogado, mas o outro conhece bem a questão atorial e previdenciária, então a gente tem que usar com todo mundo. então ele faz isso, mas ele pede também para repassar o valor que foi cobrado também, porque nós não aceitamos que fique como dado, não, se está errado, vai devolver, e acho que é isso a grande briga. A justificativa é a óbvia, nós não aceitamos esse confisco, eu não posso usar, porque em termos jurídicos isso não passa lá na Leste, tem que dizer que é cobrança da contribuição previdenciária de forma majorada, quer dizer, não é possível que não se considere o ato em questão e rito, e evado de ilegalidades, eu afirmo que é inconstitucional, é isso, dos servidores da ativa e mesmo dos aposentados e pensionistas, que mesmo sem a majoração, porque se imaginar que teve reajuste para quem é da ativa, não tem porque ter déficit, não era agora que tinha que fazer apuração de déficit, e eu não concordo, como foi dito, né, atrás, eu não acho, o próprio professor em direito previdenciário mostrou para nós que o Brasil, nós estamos pagando a previdência e estamos lá, equilibrados, não é verdade isso, então nós temos que ter isso de forma... Perfeito, Tiago. Correta. O encaminhamento também fica, aqui não tem mais ou menos guerreiros, né, todo mundo é guerreiro, fica também o ofício que vamos fazer, né, fica também a questão referente a ter um ato, né, na frente da São Paulo Previdência, e fica também o meu encaminhamento junto à SPPREV e junto lá à Casa Civil para receber as entidades aí de todo o funcionalismo público no que diz respeito a esta pauta, né, que é a cobrança, o confisco, aliás, dos salários dos aposentados e pensionistas. Eu agradeço a presença de todos e todas, agradeço, enfim, todos que falaram, todos que contribuíram, e dizer para vocês que o meu mandato se coloca à disposição, né, e que eu não tenho titubeado em nenhum momento, né, que eu nunca tomei nenhuma posição, eu nunca faltei de nenhum dia que coloque em risco a vida dos servidores e das servidoras públicas do Estado de São Paulo. Não foi por meu voto que algum direito de vocês foi retirado, pelo contrário, eu até vou para cima de muitos que vão votar, eu vou para cima, crio inimizado, mas não tem problema. O que vale a pena é que a gente tem que fazer valer si e tem um outro detalhe que eu acho que é importante. Isso demonstra que a gente tem que tomar cuidado em 2022 e agora. Nós temos eleições agora. Nessas eleições, vamos votar nos progressistas, vamos votar naqueles que têm compromisso conosco. Não adianta votar, sabe, quem fala direitinho, certinho, porque eu vejo o Rafa Zimbaldi. Foi lá, votou no PL 529, depois foi para Campinas e é o primeiro colocado. Como assim? Como assim? Poxa, ferrou a categoria, ferrou o serviço público, ferrou, CDHU, que vai acabar, MTU, acabou com essas entidades, votou a favorável e depois foi para Campinas ser candidato. É isso? Isso é uma incoerência. nós não podemos, ele devia estar em último lugar, ele está em primeiro. Me explica um fenômeno desse. E às vezes um outro que faz o trabalho de outurno, a gente, então nós temos que organizar, aproveitar essa semana, organizar sim. Nós temos direitos a opinar, isso é um direito constitucional, nós vamos opinar nas candidaturas que forem favoráveis a nós. e não aquelas que fazem de conta que são favoráveis a nós. Eu agradeço a oportunidade de dizer para vocês que é uma honra representar servidores e servidoras públicas do Estado de São Paulo e estar a serviço dos servidores e servidoras públicas do Estado de São Paulo. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um, cada uma de vocês. Muita força, muita energia para a gente vencer essa parada, tá? E uma boa tarde para nós. Obrigada, boa tarde, deputada. Boa tarde, tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Até na frente. E aí Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.